E aí, galerinha, salve, salve! E aí, tiozão, sejam todos bem-vindos aí na live. Vamos aí conferir mais uma atualização de Kinevizote aí no canal, hein? Se você gostar, já desde o início, deixa o dedo no like aí. Vamos que vamos, a galera que tá chegando aí já peça seu salve pra gente focar aqui na Play, beleza? Quanto com vocês, vamos que vamos, é nóis. Saulo, seja bem-vindo, meu querido! Satisfação tê-lo por aqui, meu mano. Tamo junto. Taca o dedo nos likes e vem. Quem mais tá por aí, manão? Quem mais tá por aí lá na Steamcraft? Temos quem? No momento ninguém ainda, que triste, hein? Fala, Christian, seja bem-vindo, mano. Satisfação tê-lo por aqui, tio. Como que vamos, pai? Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Chegando, mano. O like tá subindo, hein? Rafael Vieira, seja bem-vindo, mano. Aí sim, primeiro a galera tá deixando o like, depois comentando. Ah, aí é humildade, velho. Gama Santos, seja bem-vindo, meu querido. Como é que você tá, tio? Seja bem-vindo aí. Cadê a galera, mano? Comenta aí, tio, que eu tô aqui de olho hoje só nos chats aqui, velho. Só nos chats. Então, mano, vamos aí conferir, velho. Vamos conferir. Não sei o que significa isso. O que que é isso? Carai, filho. Fudeu. Eu não sabia como é que funcionava. Parece que eu já, de cara, ganhei um paraquedas aqui de sete dias, mano. Será que quanto mais cliques eu desse, mais bagulhinho eu ia ganhar, mano? Acho que era isso, mano. Eu não sabia. Eu não sabia, mano. E aí, Gama Santos, Lucas. Seja bem-vindo, Igor. Josias Alonso, Edu Raios, Lucas. Lucas Gameplay, Perigoso HD, PNT, Emerson, Gustavo, Lima, Ré, Flox. Seja bem-vindo, mano. Satisfação tê-lo por aqui. Então, mano, eu não entendi esse bagulho, velho. Eu não entendi esse bagulhão. O que que é isso, mano? O que que esse bagulho é esse? Cara, é um evento que tá tendo, pessoal. Copiar. Ok. E aí, mano? Que isso, velho? Me ajuda, pelo amor de Deus. Cara, tem umas coisinhas diferentes aqui, velho. Go no. Cara, tiraram o Elite, mano. Agora que eu vim ver, mano. Que triste, mano. Ah, não. Tá aqui. O Elite tá ali. Vamos abrir a caixinha. Vamos ver o que que a gente ganha, mano. Vamos ver o que que a gente ganha. Torça pelo VK aí, tio. O que que é isso, mano? O que que é isso? O que que é isso? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Clicando no bagulho, mano. Que merda, velho. Perdi o VK, velho. Eu perdi o VK. Tá, vamos abrir essa caixinha aqui. Vamos lá. Não, mano. Não tá falando que eu tenho caixa free? Aí. Aí. Desumildão que sabe. Tio Sauri aqui. Vamos ver o que que veio, mano. Ó. Tem uma caixa aqui pra abrir de graça, tá? O Zenil. Ah, sem diamantes, mano. Que triste. Que triste. Ah, vou fazer o seguinte. Eu tenho 20 volts, tio. Eu vou comprar isso aqui duas vezes. Pra gente ganhar uns diamantes aqui. Pra que possamos abrir caixas. 8,7. Vamos conferir o que 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 veio de skin, mano. Cara, eu vi ali que saiu um skin preto e com amarelo. Cadê ela, mano? Eu acho que é isso aqui, ó. Eu acho que eu cliquei aqui. O que que é isso, mano? Tá tudo em chinês, tio. Eu não sei chinês não, ainda não, pai. Eu sou bem chinês e a gente vai... Ó, tá vendo isso aqui? Esses bagulhos aqui, tio. É cada um é um evento, mano. Ah, eu acho que cada dia sai um evento aqui nesse bagulho, velho. Aqui, ó. Tem umas paradinhas aqui que agora tem moeda. Não sei que moeda é essa. A gente vai descobrir. Tá. Não sei o que que é isso, não, tio. Não sei o que que é. Comprar a caixa, não quero. Isso aqui também eu não quero. Isso aqui também eu não quero. Tá, pessoal. O que que a gente vai fazer agora? Vamos lá no site do... Do... Knives 8 conferir o que veio. Aguenta aí rapidão. Deixa eu botar aqui no site. Captura de tela. A galera que tá chegando aí já deixa o dedo no like. A gente tá conferindo aqui o que que veio, ok? Vamos lá. Deixa eu só descer isso aqui pra cá. Como que vamos? Primeiro eu vou descer. Não, clicar aqui, ó. Cliquei. Tá. Agora a gente vem aqui. Dez... Não, não é aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos conferir aqui. Vamos lá, pessoal. De acordo com o meu português... Oh, mano. Zumbi no bagulho, tio. Zumbi no bagulho, mano. Tem zumbi. Visão noturna aqui. Vamos conferir, hein. Pera aí que eu vou ler tudo pra vocês, tio. O bagulho tá louco. Tá insano, velho. Traduzindo... O Wii de Action surpreendeu o infectado. Mano, agora tem um modo infectado aqui, velho. A jogabilidade do Wii de Action é o Knavis 8. Sempre foi amada pela maioria dos jogadores com o advento de Halloween. O jogo também será lançado no novo jogo. Biosh McCall Train Gold. Alguns jogadores serão encarnados como infectados e confrontarão os soldados mais uniformes de equipe compartilhada. Estão chegando online. Vinha para o Knavis 8 para formar uma família limpa. O novo adversário misterioso embarcou primeiro no Continente Selvagem. Nas próximas atualizações, o jogo está prestes a lançar um novo campo de treinamento bioquímico para os jogos. Na nova jogabilidade, os jogadores serão divididos em duas forças infectadas e guerreira. Mano, o que dá pra entender aqui? Dois times, né? Um time infectado e outro time ali que não está infectado. Agora eu não sei como vai funcionar isso aí. Será que o último que sair vivo ali ganha? A força é tipo um 50x50, mano. Seria mais ou menos essa a ideia? A força da pessoa infectada é muito forte. Existem todos os tipos de adereços poderosos, mas o importante é o valor da saúde continuar aumentando. Até o mesmo a ressurreição. Em face dessas pessoas infectadas, os jogadores restarão só os guerreiros. Eles precisam coletar constantemente munição suficiente e enfrentar heroicamente o cargo da pessoa infectada. A fim de tornar este novo jogo mais emocionante, a atmosfera do Video Action também deliberadamente se juntou à mudança do dia e da noite. Quando o vento negro é alto, a pessoa infectada obterá uma visão noturna que tem mais vantagens visuais. O que os soldados, portanto os jogadores guerreiros, precisam ser exatamente cuidadosos no escuro. Qualquer vento ou grama pode ser percursor de um ataque. A equipe de roupas do capitão compartilha uma família limpa. Ação deserto da bababá. A roupa de cor simples foi escolhida para a expressão de jogador de personalidade. Bababá, não vou ler isso porque eu não quero. Tal, tal, tal. Então, mano. Acho que é isso, hein. Aniversário parcial edition do Notícia, o modo bioquímico está chegando. Eles avisaram que ia chegar o modo noturno. Que jogue se eu quiser, filho da puta! Vai tomar no teu cu! Porra, estou trazendo novidade aqui. Joga logo. Se eu quiser jogar logo, tiozão. Vou jogar, mano. Aguenta o dedo no seu cu aí, porra. Espera, caralho! Todo dia eu jogo essa porra. Não consegue esperar falar sobre uma atualização no bagulho aí, ô irmão metralha. Porra! Tomar no meio do seu cu, mano. Caralho! Dá vontade nem de jogar, mano. Ficar lendo esse bagulho aqui até amanhã agora. Pau no cu! Deixa eu fechar esse bagulho aqui. O cara nasceu de cinco meses, mano. Porra, mano. Está tomando no meio do cu, velho. Olha o caralho. Quero o modo agora. Olha aí, ó. Até me perdi, velho. Cadê? Não quero selecionar o mapa no bagulho agora, velho. Olha, ó. As que mod aqui, ó. É esse aqui que é o modo que eu quero testar no bagulho, velho. Para, cuzão. Você desculpa aí, pessoal. Mas tem cara aí que merece uns tapas na cabeça, filho. De piroca ainda, mano. Moral. Vamos conferir aí o novo modo. Porque tem uns... Maninhos aí que está foda de trocar ideia. Cara, deu até sede. Vou até beber água. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Então, mano. Está aí o modo noturno. Noturno. Está noite. Vamos conferir aí. Só tapa de qualidade, sim. Só tapa de qualidade, monstra. Parece vilada. Mano, está chegando agora. Deixa o dedo no like. 100 pessoas aí e 48 likes. Se a gente deixar 100 likes, a partir de agora, essa live vai demorar 3 horas, velho. Vai terminar 1h20 da manhã. Então, pô, quer jogar junto? Quer fortalecer? 100 likes aí para a gente... Mano, vamos lá. 22h20. Até 22h25. Se a gente bater 100 likes, a gente vai ficar até meia-noite e 20h jogando, ok? Então, só bora. Não, meia-noite e 20h, caralho. Até 1h20. Vamos lá, manos. Vamos conferir, conferindo. Eita, tio. O bagulho está aberto aqui, pai. Mano, vamos ver quem será o infectado no bagulho, hein, velho? Olá, mano. Está inscrito a mensagenzinha aqui para nós. Will you have to go and incorporate along the way? Não sei falar inglês. Inglês e espanhol é fisk, fisk. Mano, o que eu estou entendendo? Está dividido entre os guerreiros e os zumbis, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente é guerreiro, pelo que tudo parece. E tem os zumbis ali. Tem 18 guerreiros e 39 zumbis. Não sei se os zumbis podem se armar. Não sei se os zumbis pegam equipamentos. Vamos ver no que vai dar, mano. E a porra da minha webcam está travando igual o cu de bebo. Vamos lá. Não dá like porque ele não vai jogar com nós. Ele sempre fala isso, mas nunca cumpre. Não, né, filho da puta? Você estava na última live aí para estar falando merda, seu cuzão do caralho. Piadinho. Sua bicha louca. Fih, hoje eu vou martelar, fih. Martelou daí e vai tomar de cá, velho. Vamos... Ih, fui... Ó, mano, fui infectado. Que merda, hein? Mano, infectado não pega arma, meu querido. Eita, mano. Já cheguei infectado, mano. Já cheguei infectando o que sei. Vamos que vamos. É nóis. Ali, mano. Já tem um bicho ali. Ó o bicho vindo, doido. Ó o bicho vindo, parça. Ei, nós é do mesmo time. Nós é do mesmo time. Já percebi isso, mano. Mano, hoje eu estou igual... Igual... Lutador de UFC, filho. O cara deu uma, vai tomar outra. Bora. Bora jogar agora, mano. O cara está bravo. Estou não, estou bolado. Vamos que vamos. Mano, de noite é Maria, de dia é João. Putz, mano. Doze infectados. Ué, mano. A gente já vai ganhar o bagulho. Cara, eu não entendi. O bicho corre meio que é aleijado, velho. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que você está, velho? Obrigadão pela presença. Ele está fortalecendo o que sabe. Deixa o dedo no like e só bora, mano. Pessoal, está faltando três minutos. Eita, tio. Essa safe louca aqui, velho. Putz, mano. Aí ferrou, velho. O bagulho está no gás, velho. Porra, mano. Está parecendo um aleijado, correndo. Vamos embora, velho. Vamos embora. Falta só nove, cara, velho. Eu queria ser o não infectado. Olha a noite vindo. Olha o bicho vindo, doido. O que veio, meu querido? Também estou tentando saber o que veio. Boa, mano. Olha lá. Que massa, mano. Infestation agora, velho. Oh, vem cá. Opa. Tiro. Excuse. 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 Tiro. Tiro, porrada e bomba. Pessoal, eu falei aqui o seguinte, mano. Se a live até 22h25 bater 100 likes, nós iremos estender a live até 1h20 da manhã, hein? Quero só ver se vai ter inscrito o mito aí para a gente bater essa meta até esse horário, hein? Faltou um minuto. Só bora. Modo noturno. Não, mano. Não é só modo noturno. É modo zumbi, meu querido. Modo zumbi. Mano, parece que mostra onde estão os caras, velho. É isso? Eita, tio. Vai tomar, hein? MC, MC. Seja bem-vindo, meu mano. Tamo junto, velho. Chama lá, VK. É nóis. Seja bem-vindo, tio. O melhor do Brasil. Tá pronto pra evoluir? Entrando na casa. Pronto pra explodir? Cadê esses caras que gostam de se esconder? Virei zumbi a noite inteira querendo... Não, meter não pode. Tem que ser matado. Ó o cara ali doido. Ó o bicho vindo doido. Ó o bicho vindo doido. Vai, 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 vai. Ah, mano, é sacanagem, velho. Ai, corno. Ah, para, velho. Que porra é essa, tio? Que porra é essa? Eu batendo no cara e... Pô, do nada... Aí tá de sacanagem, passa. Aí sacaneou o que sabe. Switch. E aí, o que é que eu ganhei? O negócio tá todo lagado, mano. Ó lá, tá todo lagado aqui, velho. Maria Marleuda. Seja bem-vinda, querida. O cara tinha um... Ah, mano. Travou meu jogo? Que porra é essa, tio? Que porra é essa, mano? Pessoal, a gente vai aí ficar até meia-noite e vinte, ok? Um e vinte, perdão. Ué, mano, o bagulho tá travado aí, ó. Back to lobby. Tá de sacanagem que sabe. Não entendi. Vamos fazer o seguinte? Vamos fechar o jogo e abrir de novo? Vai demorar a live hoje, hein? Vamos, vamos sim, tio. Vamos demorar essa live aqui, tio. Não quero nem saber. Mano, eu acho que é o jogo mesmo. A partida aqui tava empugada. Reviticar isso aqui. Ok. Mano, modo zumbi god, hein, fi? Campanha. Isso aqui, ó, pessoal, que eu tava falando, ó. Tem uns bagulho louco aqui. Só que eu não entendo isso aqui, mano. Tem um bagulho louco aqui. Vamos lá. Let's bora. Modo zumbi. O bagulho travou todo aqui pra mim, tio. Travou tudo. Tudo. Salve, game. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que você tá, tio? Pois já tem ferrado no bagulho, hein? Mano, será que eu me enxergo na minha configuração isso aqui, velho? Graphics. Mais de 60 FPS ultra. O cara tem um carro bonitão, mano. Como é que tem como jogar de time, velho? Não sei. Galera. O que mudou. Fica assistindo a live aí que você vai ver. A gente tem até 3 horas da manhã pra falar o que mudou e o que não mudou, mano. Mrs. and Germans. Black Music. All in Hip Hop. I wonder to the pod. Esse eu vou gravar pra postar no canal do VK. Pessoal lá da StreamCraft, mano. Satisfação, velho. Um card like agora. Obrigado aí, tio Catatau. Tamo junto, velho. Satisfação, meu rei. Meu chefe. Bichão da goiaba preta. É nóis. Deixa eu abrir o áudio. Deixa eu abrir o áudio. Fala aí, cachorreiro louco. Bom? Bom ou não? Matar um do VK, matar um do VK, acho que ganha. Aqui também. Eu não conheci, mano. Eu entendi. Não, porque eu quero participar da bagunça também. Fala pra mim. Aí só tem M4 e M27. Não, não, mano. Tem outras armas também, filho. É, então. Aí, tipo... Vou cair em um lugar todo mundo no mesmo lugar, tá ligado? Não, mano. Aí vai ser suruba esse cara de todo mundo no mesmo lugar, velho. Tem que ser aí todo mundo separado, tio. Aí, então. Marcar um lugar todo mundo, geral, cair... Ó, vamos cair... Ó, todo mundo lá na Central City, beleza? O M3 é sobrevivendo, tá ligado? O M3 é que tem que matar o zumbi. O M3 é que tem que ir pra sobrevivir. Mano, ó. O Zumbi, ó. Zumbi. Zumbi. Todo mundo em Wetworks. Bora lá. Zumbi todo mundo em Networks, ok? Vai site, porra. Todos os zumbis lá. Eu quero ver, hein? Vai site, vai site, porra. Site? Que porra é site, Deus? Não deu pra mim. Não deu pra mim. Não deu pra mim. Não deu pra mim. Não, meu nome não é VK, não, porra. Salve, VK. Não, meu nome não é VK, não, carai. Para, velho. Salve, mano. Não é salve, não, porra. Beijinho, manda beijo pra mim. Vai site, sim. Vai site. Não, vai site. Vamos lá, hein? Vem rio, miga. Ó, todos os zumbis vão ali pra Fragrin, ali, ó. Eu fui, não sei nem onde é. VK joga comigo. Vamos, tio. Vai, show, Goiaba. Mano, tá chegando agora. Saiu um modo muito da hora do Knives Out. Modo zumbi, mano. Muito épico. Muito foda. Quando você se transforma em zumbi, mano, você tem poderes especiais, tio. Você só não voa, velho. Mas você tem visão noturna, tá ligado? Você não pode pegar item. Você corre ali ninjamente. Então, tiozão, vamos conferir o modo aí. Zumbi que chegou no ralo, tiozão. Vamos lá, hein? Tá chegando agora. Deixa seu dedo no like aí. Não fui infectado. Não sou infectado. Vamos lá pra treta, mano. Caiu um cara ali. Vamos partir pra cima dele. VK vai com tudo. O bicho já tá equipado. O modo tá lagado. O bicho entrou dentro da casa. Vamos preparar. Não sei se eu espero escurecer ou se eu vou em cima, mano. Foda que é muita desvantagem, velho. Ó o bicho vindo doido. Ó o bicho vindo doido. Pior que zumbi não abaixa, mano. Ó o zumbi não pula direito. Zumbi... Zumbi que é piroca. Só pode. Vamos esperar esse cara pra gente... Olha ele lá, velho. Escondidinho. O bicho não me viu. Vamos correr atrás dele. Ele não... Eita. Tem tiro na frente. Ó o zumbi vindo doido. Não foi de mim. O bicho tá infectado. Vamos partir pra cima. Ó o bicho vindo doido. Ah, velho. É muita desvantagem o bagulho, velho. É muita desvantagem o bagulho, velho. É nóis. É muito ruim, mano. É muita desvantagem pra quem é zumbi, velho. Na moral, velho. Tem mais um aqui. É o cara em que tu morra, viado. Me matou. Mano, aí o bagulho chega aqui e trava, velho. Trava. Trava tudo. Por causa das travadas. Ó lá. Trava o jogo, filho. O jogo trava, tá ligado? Fica lagadão, velho. Que fita, tio. Aí você tem que esperar. Mano, meu PC é mais ou menos. Imagina de quem não é bom, velho. Olha, velho. Será que eu revivi? Tá. Tu bada e degusta pirocão de macaco? Tu bada e degusta pirocão de macaco? Mano, deixa eu voltar pra lube, mano. Mano, aí é foda, filho. Porque o bagulho tá favorecendo aqui e não é zumbi, pô. Aí é roubado, pai. Vamos lá. Vamos tentar mais um. Vamos tentar mais um aí. Mano, tá chegando agora. Vamos bater a meta de 200 likes. A live vai até 1 e 20 da manhã, beleza? Meta de 200 likes. A gente já bateu a meta até 1 e 20. Então, vamos lá. 200 likeão na live lá. A galera que gosta do canal. Acompanha a gente faz tempo. Vamos lá, tio. Fortalece o bagulho aí. Que modo é esse? Cheguei agora na live. É o modo zumbi, mano. E aí, tio. Fala, tio. Bom? Tá dando ou não? Tá bom ou não? Eu quis falar bom, filho. Não, mano. Tá crachando o jogo. O bagulho tá crachudo, não tá, mano? E aí, gostou da zona da goiaba branca? Bom? Gostou da goiaba branca. Tá bom. E aí, galera. Bom, tios? Tá. Tô gravando. E aí, tia? E essa vozinha doce aí? Fala no meu ouvido aqui, vem. Desculpa. Salve, VK. E aí, salve, meu querido. E aí, tia? Cheguei aí. Bora conversar nós dois. Eu, Tuto e eu. Bora flertar. Eu tô com a arma verde aqui na mão. É igual um pisca-pisca, ó. Você tá jogando no novo modo, hein? Ah, mano. Eu tô tentando, mas o bagulho tá crachando, tá ligado? Tá muito lagado, velho. Tá igual o piroca de velho. Não presta não o bagulho, filho. Não sobe, velho. Eu tô fazendo live no meu canal agora, sabe? Que legal, mano. Que massa, velho. Qual o nome do seu canal? Olá, manitos. Eu abro o espanhol muito bem, manitos. Eu sou boludo. Ô, VK. Boca de pera. Fala, tia. Fala, boca de pera. Beleza? Ô, VK. Boca de pera. Fala, boca de pera. Beleza? É só no Kinex Plus. Mano, isso aqui não é plus. É normal, velho. Mano, tinha uma tiazinha da voz doce aqui que parecia caju, velho. Cê é louco. Cadê ela? Olha essa piriguete aqui, mano. Olha isso. Piriguete. Piripiripiripiripiriguete. Quando ela vê, ela mexe. Saiu anti-cheater? É, cê tá. Não sei, mano. Cê tá gravando ou vou fazer um live? Quem? Você mesmo. Cê, você quem? Caralho, pô. Vem cá. Ô, mano. Caralho, fi. Tu tá barulhento, hein? Microfone seu aí é foda, hein, fi. Desculpa. Não, não é tu não, dede. O outro dede. Não tá falando comigo. E aí, tia da voz doce, beleza? Oi, Arthur. Cai comigo aqui, Arthur. Porque isso aqui é tipo um bom bom de gurei. Não, essa voz aí tá bichuda demais, velho. Dá moral, velho. Puta que pariu. Até eu sei fazer a voz melhor que essa aí. Ai, pai, para. Vamos lá, Luca. Vamos nessa, tios. Pulei de paraquedas, o paraquedas não abriu. Coitado do VK. Ih, vamos lá. Foi pra pouco? Fala, Drigo. Bom, cara. Seja bem-vindo aí, se quiser colar com nós aqui, mano. André Alegre Mat. E aí, mano, bom? Só eu, mano. André Alegre Mat, só eu aí, ó. Eita, Alegre mantando o que sabe, não tá, não? Ah, aí. Tá, hein. Então, mano. Vamos lá. Partir pra missão. Que é deixar corpo no chão pronto pra matar de zumbi ou de infectado. Cadê os caras? Cadê as armas? Não tem nada aqui, quer ver? Mano, por favor, não seja infectado, mano. Não seja infectado, tio. Ah, mano. Por favor, velho. Aí, velho. Puta que pariu. Vamos embora. Agora sim, filho. Agora eu vou matar alguém, velho. Só caí infectado no bagulho. Então, mano, você que tá chegando agora, saiu o modo zumbi no bagulho. Muito da hora. Muito divertido. Só que tá lagando mais do que piroca de velho, filho. O negócio não sobe de jeito nenhum, velho. Mas vamos conferir aí como é que tá esse modo. Tá muito épico, velho. Muito, muito fodástico. Vamos conferindo aí, hein. Temos aqui uma arma, munição, granada. E, mano, a parte ele escurece do nada. Do nada vem zumbi na tua cola. O zumbi sabe aonde você está, tá ligado? O zumbi, ele tem um poder aí da mente mesmo. O bagulho do zumbi é fodástico. Ele tem um tipo assim... Você fica brilhando igual uma estrelinha na frente dele. Eu vou tentar trazer pra vocês o modo infectado e não infectado. Só que, assim, tá difícil, tio. Tá difícil. Porque agora é que eu encontrei a arma. Vamos lá, hein. O GoPlay está perguntando aí, ó. É no servidor da América. Acho que é nos dois servidores. Esse aqui é... É aniversário do Knave's Oath. Aniversário de um ano do Knave's Oath PC. Tem um cara ali, pessoal. Ah, o bicho é amigo, mano. Amigo, seu trouxa. Vem cá, trouxão. E aí, mano, bom? Olá, manito. E aí, cadê o carrão? E aí, cadê o carrão? Aqui não tem carro, pô. Porra, só porque eu queria andar no teu carro, doido. Olha o cara aqui atrás, aqui, ó. É amigo ou é zumbi? É só no zumbi, pô. É só no zumbi, pô. Então, bora nós nos juntar, velho. Vamos aí, faz uma equipe muito foda. Ô, filho, eu quero andar naquele teu carro lá, viado. Como é que faz? Aquele carrão bonitão lá, filho. Tem até drone no bagulho. Que carro? Não, tio, vindo um carro, velho. Eu sou Maria Gasolina, ó. Olha só pra tu ver. Eu sou tão Maria Gasolina, ó, que eu ando com gasolina, ó. Só pra tu ter ideia, ó. Tá vendo? Tá lá, hein? Pô, aí, VK. Não, não sou VK, não, tio. Nem conheço, nunca nem vi. Não, não sou VK, não. Não, não sou eu, não. Parece. Você parece a voz demais, velho. Ah, ele tá mentindo, filho. Você é doido. Ai, mano, que sujeito. Esses bichos é pirocudo demais, pai. Você é louco, cachorrinho. Mano, o zumbi atrás da gente, direção 60. Vamos pirocar ele, hein. Direção 60. Direção 60. Dois, é dois. Mano, vamos, vem, 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 vem. Vamos ruxar neles. Metei a piroca, vamos. Mano, vamos, vem, 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 vamos ruxar neles. Mete a piroca, vamos. Ô, VK, estão perguntando se dá pra fazer o beijo da gasolina ainda. Dá, dá sim. Olha lá, em cima da pedra. Eita, mano, esses zumbis têm poderes especiais, tio. Mano, vem comigo aqui. Cuidado aí. Cuidado com o ânus, tio. Cuidado com o ânus. Cuidado, tio. Cuidado. Boa, garoto. Matou um zumbi, velho. Ô, tu ia ser atacado por trás, tio. O zumbi te escolheu, tô traseiro. Teve sorte, velho. Muita sorte mesmo. Ô, vamos sair da redzone. Direção 105. Let's bora. Ô, tio, vem aqui. Tu que tá em cima da pedra. Vem aqui, ó. Tu que tá em cima da pedra. Mano, a gente precisa de munição, mano. Eita, mano. A redzone tá vindo, bicho. Ó, o bicho vindo. Agora ficou de dia. Ó, o airdrop, mano. Vocês querem pegar aquele airdrop ali? Eita, mano. Cadê o estil? Ó, o airdrop ali, ó. Direção 285. Vamos lá pegar aquela porra. Cuidado com subir, hein, mano. Cuidado, hein, filho. Briou que os bichos caçam. Ah, mano. Travou. Não trava não, cara de égua. Porra, velho. Ah, mano. Tá de sacanagem esse jogo, velho. É, tá foda pra jogar. Aí. Tá travando mais que, velho, de piroca mole, velho. Tá travando. De piroca mole, velho. É doido. E não é ping, mano. Isso é o jogo mesmo, tá ligado? Os caras fazem as atualizações nas coxas. Ó, os caras estão falando aqui, ó. Não gasta muita bala. Eu tô achando que não vai precisar de munição, viu, tio? Mano, ó o rambão, fi. Rambão aí, ó. Binóculo. Ô, o dead. Oi. Mano, eu peguei a rambão, hein. Vou rambar o que sei. Mano, é só nós três vivos, tio? Tem mais um vivo ainda. É, tem mais um. Toma cuidado aí. Ó, o zumbi aí, ó, o zumbi aí. Boa. Ah, mano, o mano morreu, velho. Puta que pariu. Não era pra tu morrer não, tio. Esse zumbi foi ligeiro, hein, velho. Ó, mano, pega munição de 556 você, vai. Que eu vou pegar já cá. Pega tu, tio. Bora. Bora correr daqui, tio. Vamos embora. Vem, 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 vem. Vamos sair correndo. Caralho, fi. Esse modo noturno tá muito épico, velho. Ô, tio, vem embora comigo, velho. Tá aqui de ser seu lutinho, ô maconheiro. Caralho, mano. Esse cara tá esperando morrer pro zumbi, velho. Ô, tio, vem. Sai daí, vem. Ô, cara de cachorro louco. Bora, velho. Sai daí, vem embora. Ó, o zumbi aí, doido. Ó, o zumbi aí, ó. Mano, ó, o zumbi vindo, doido. Matei, matei, matei. Caralho, cara de cachorro. Levanta daí, pô. E travou, caralho. Ai, mano, não trava, pô. Ai, caceta, não trava, não. Ah, não, mano. O zumbi vai me matar, velho. Seu outro medo é travado, vem cá. Muito, velho. Ih, que tal. Todo mundo. Ai, velho, o zumbi vindo, mano. Ei, caceta. Ai, mano, eu vou morrer. Tá travado. Ah, não, mano. Olha lá. Ai, cê é correndo. Ah, mano. O bagulho tá lagando. Quem sabe? Vai, vem cá. Sai, zumbi maldito. Sai, cara de cachorro ego. Ai, cara de cachorro ego. Porra, velho. O bagulho tá travando mais que tudo, mano. Manito, 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 manito. Eu acertei, cara. Eu como, eu como. Ai, velho. O bagulho tá travando, mano. Como é que joga desse jeito, velho? Aí fode, não fode não, pessoal. Seja sincero, velho. Bastante. Não é só atualizar, só otimizar os likes, velho. Mas tá da hora, velho. Tá muito da hora, velho. Tá muito top. Top, top do top, top. Vamos lá. Vamos tentar de novo, mano. Vamos tentar de novo. Tá chegando. Deixa o like, seu cachorro. Quando você startar, aí se me falar de start, tá todo mundo junto aí. Beleza, meu filho. E aí, Lucas. Manda um salve aí, velho caçou. O Aracaju. Pau no seu cu. Vamos que vamos. Gabriel Nunes. Salve aí, tio. Patrick. Seja bem-vindo. Carolina. Desculpa pelo palavrão, minha querida. Pessoal, vamos bater na meta de 200 likes, tiozão. A live vai se estender até as 1 e 20 da manhã, beleza? E eu vou fechar esse jogo e vou abrir de novo, mano. Vou fechar esse jogo e abrir de novo. Não dá, velho. O jogo tá cachorreira demais, velho. Ativizaram os likes do jogo. Tá como? Boladão. Eita, porra. Já tem um time de gente aqui, velho. Que porra é essa? Um, dois. Pera aí, carai, filho. Deixa eu fazer as contas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, velho. Carai, até o VK tá no meio. Aí sim, bicho, mano. Tô abrindo o jogo aqui de novo, mano. Mas é o cliteiro da Furio, meu cara. Salve, soldado do YouTube. Seja bem-vindo, manda um salve pra mim do game. Seja bem-vindo, meu querido. Fortaleça aí, tiozão. Chuta o like. Vem que vem. Que o bagulho hoje tá feito de refém, mano. Manda um salve pra mim. Porra, eu mando um salve pra vocês. Eles nunca mandam um salve pra mim, mano. Manda um salve pra mim, pessoal. Ô, mano. Salve, salve, VK. Salve, mano, VK. Qual é teu nick? Deixa eu te convidar aqui. Como é que tá teu nick? É, free Deadpool, mano. Não, só letra direito. Cuidado. Achei. Vem. Aí vocês convidam mais um, mano. Que vai caber, tá? Pra gente squad aqui. Será que tem como ir mais pessoas naquele modo? Não, hein, palma. Ô. Eu chamei o Deadpool e o Daniel. Vamos lá. Calma aí, o meu tá bem no jogo. Não, mas o Daniel não tá aqui. É, como é que ele tá aqui na cal? Ele não tá nem na cal. Não, se ele não tá na cal, ele vai ser chutado. Foi chutado. O Daniel não tá na cal, não. Coitado do mano. Puxa aí, o Nathan, o Dead. GZN não, né, Dani? Tem que tá na cal. Tem que tá na cal. Aí, ó. É free na TR, o meu eu. Mas tu tem adicionado? É, Felipe. Ah, mandei pra você já. Não tem pra trás. Ih, tem que me adicionar aqui no bagulho, pai. Calma aí, chamou aqui que eu... Não, vamos lá, Deadpool. Isso aí chama a galera. Deadpool. Tá muito travado, mano. Tá muito lagado o bagulho. Meu jogo fechou. Fala, cara. Cheguei dando like. É isso aí, Vinícius. Tamo junto, mano. YTB, não é? VK, azito YTB, não é? É, é. O bicho tá decorando meu link, viu? O bicho é prozudo mesmo. Mano, não tô acreditando ainda, mano. Que eu tô aqui. Aí, velho. Eu não tô acreditando, mano. Ele tá chorando. Adicionei, VK. O VK, eu te adicionei, tá, mano? Pô, mano, vamos fazer o seguinte. Eu chamo o Deadpool e o Deadpool chamo vocês. Bora, Deadpool, caralho. Só esperar que meu jogo tá tentando abrir. Bota o sininho de hashtag Bora, viado. Salve, TT TV. Seja bem-vindo, meu querido. Deixa eu dando um like aí. Fortalece o que sabe, tio. Cadê o Vinícius? Fala, VK. Já cheguei dando um like. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Chama aí, chama aí, chama aí. Pô, mano, ficou tudo lagado aqui. Pô, Deadpool. Vou te dar um tiro, velho. Tô louco, bicho. Chama aí, Deadpool, os caras aí. Será que tem como jogar o evento lá, mano? Será? Não, mano. É daí? Vamos ver se cabe. Não dá, velho. Sai um aí pra ver. Tira um aí, por favor. Deixa eu só ver se vai assim. Também não. Então vamos... Partida de squad, mano. Não, é solo, velho. Todo mundo pôs. De squad no mapa antigo, pô. Pô, o mapa antigo não tá funcionando, não? Tá. Tá, sim. Não, assim, tem que tirar aí, ó. Botar a classe. Aí. Aí, vamos pegar o próximo aí, beleza? Bora lá. Tá no mapa antigo. Cadê o livro do grupo? Que... Ih, mano, a gente quita e tenta de novo. Que grupo, mano? Salve, Lucas. Que grupo, velho. Não tem grupo, não. Rafael Silva. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Quando ela vê, ela mexe. Piripi, 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 piriguete. Compartilhar a live do recado. Compartilhando o que sabe, tio. Compartilhar o cara nem compartilha, tá ligado? Tem um cara que tá com um cachorro latindo aí no bagulho, tio. Dá um jeito aí pra nós. Pois é. Olha o jeito que eu tô jogando, pessoal. Só pra vocês terem ideia, filho. O bagulho tá louco. Tá vendo aí, ó? Ah, tô zumbizão agora, velho. E a mão direita ainda, velho. Mão que joga, tio. Mão que joga. Olha, parece aquelas roupas da tiazinha. Vai que dá aí, vai dar a nossa bola. Quita aí, quita aí. Botei lá o 6 da partida. Vê se vai ser hashtag tiazinha. Salve aí, ô Wdan. Aquele que gosta de dar o tan-tan-tan-tan. Vamos embora, mano. Botar o mapa antigo aqui. BK é foda, velho. Ai, filho. Não tô conseguindo, mano. Ai, não deu nada, né? Desilhante, mano. Faz live de rush. Parei, Rafael. E quinta-feira quando atualizar geral, mano. Beleza? Salve, Iago. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Salve, filho da japinha. Tamo junto, mano. Satisfação tê-lo por aqui. Até lá o CD de pulpo. Desmão atada e os pés descalços. Com você, meu mundo, andava de perna pro ar. Sempre armado. Vamos lá, velho. Vamos botar pra quebrar. Tô ligado que esse time bota os caras pra mancar, hein? Olha, mano. Crazy dog. O cara é um cachorro louco. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou zoar geral no áudio. O áudio é esse aqui, off. Aí eu quero botar o áudio onde é a FX original. Hello, babies. Come on. Oi, querido. Fala, mano. Oi. I'm gay gaming for Brazilians, mano. Hi. Hello. You speak português, mano. E aí, gostosão das Américas, beleza? Como assim, mano? Quero ouvir, quero ouvir também, falar pra nós o que que foi. Oi, moço, tudo bom? E aí, VK, seu doido? E aí, VK, mano? Nunca nem vi, sei nem quem é. Golou o VK. O VK tá aqui, velho. Quem é VK no jogo do bicho, atalho? Não sei nem quem é. É doido, é? É o VK, tá aqui, velho. O que que veio na ATT? Que live sem VK é nada. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos focar no jogo, botar pra quebrar. Mostra pra essa galera aí, porque nosso nome é esse aí, tipo. Aí, ô, sua mãe sabe o que você tá xingando? Imagina tua mãe saber que você tá xingando, pia. Você vai apanhar na chinela, pia. Tá brincando. Tá brincando. Pera aí, pô. Deixa eu falar aqui, cara. O Lága de ser desumilde, velho. Porra. Cara, imagina aquele piazinho ali, a mãe dele descobrindo que ele tá xingando. Ó, mano. Esse pia vai cair aqui, ó. Vamos pegar ele. Olha os Minecraft aí. É doido, filho. E se eu xingasse... Quando eu era moleque, se eu xingasse, minha mãe batia na minha boca. Sem dó, mano. Sem dó. A bicha batia, velho. De sandália de preferência ainda, mano. Mas que pena que minha mãe não me bate mais. Vara de pêssego. Com gosto de bambu. Se você não deixar o like, vai tomar dedada nu. Deixa o like, hein, seus cachorro belga. É nóis, cachorro. Cara, vem cá, pelo. Ah, mano. Assiste quem quer. Deixa o like que tem juízo. Só bora. Mano, tem cara aqui nos galpões. Tá comigo. Não, tá subindo a casa. Tá subindo a casa. Tá comigo. Subiu a casa. Não, não subiu a casa, não. Esse cara tá por aqui, mano. Tá comigo, tá comigo. Demigo quem, hein, fi? Fala o nome. Deadpool, o mais lindo. Mente não, Deadpool. Mata o cara, Deadpool. Matou? Matei. Ué, ele tá desmatando o que sabe. Tem outro? Caralho, o cara tem gato, cachorro e periquita pra apagar dentro de casa. É, esse gato... Meu Deus do céu. Caralho, cara. O cara tava usando o gato dentro da própria casa. Não, não. Mano, é pecado abusar dos animais, Fofiote. Não, não. Não abuse, fi. Hashtag não abuse. Hashtag não abuse aí, pessoal. Aí tá abusando o que sabe, pai. Isso é louco. Ah, não. Ô, alguém tem um A pra mim, hein? Um A, mas você quer? É um A, mas... É um A, mas é que você quer? É. Ué, esse cara não tá me ouvindo, não. É um A, mas é que você quer? É. Alguém tá escutando ele? Eu não tô escutando ele, não. Alguém tá escutando ele, mano? É. Tô, tô, tô. Ah, o bicho não sabe nem brincar, mano. O bicho não sabe nem brincar, mano. Hashtag desumilde aí, mano. Vambora, vambora. Hashtag ele não. Hashtag ele jamais. Ele nunca. Aí, cadê o bonde do Bolson mito aí, mano? Cadê o B17, fi? Isso é louco. O cara mitou, fi. Tudo junto e reunido. VK mito aí em 2022. Volte VK. Volte VK pra presidente, mano. Barunque Naves e HAC. Nhaaaa! Nhaaaa! Não, abusa o gato. Aí tá lá o gato preso nas quatro patas. Nhaaaa! Nhaaaa! Filha do VK, acho que ele é tudo louco, mano. Ah, mano. Paredem. Carai, cheiro de pão queimado, velho. Acho que tem alguém queimando pão aqui, pé de casa. É porque é tu que tá queimando a usca aí. Não, é só... o rosto que eu deixei pra comer depois. Sai dessa, satanás. Os caras que falam que sai dessa é o primeiro a queimar, velho. Então. O Natal queima com vontade. Sai dessa. Aí é queimador de rosto. Ih, Natal, perdeu o Playboy. Ô, o Dead. Oi. Olha o Playboy comentando na live do VK lá. Quem é o Playboy? Fala aí quem é o Playboy. Todinho, vagabundo. É não é moleque doido, cachorreira louco. Manda só. O Pabo é de puxa se ele lembrar do Coróia do... Nnnnnnnnnnnnnn Nnnnnnn Ó o Daniel, o Daniel, o Daniel ali. Ó a DZé, né. Vambora, vambora,piphus. minutinhos jogaram contra nós. Eu queria uma arma, velho. Eu tenho uma Uzi aqui pra você, velho, Mas ta sobrando? Tá sobrando, tá sobrando sim Tô com duas CS É você que quer dele Tiago, seja bem-vindo, Tiago Tamo junto, mano Satisfação toda por aqui Não quer entrar e tomar uma xícara de café Ou de piroca Seja bem-vindo, vai VK é foda, VK é um milito mesmo Duas vezes por dia, três vezes pela manhã Só vai Eita porra É uma draba Aqui em casa, quem fala mais alto sou eu Aí a mulher grita lá Vai lavar a louça, tá ligado? Eu grito mais alto que ela Tô rindo Tá ligado? Que bagulho é louco Quem manda a mulher Mano, meu sonho Meu sonho é achar um madeirão Se eu achar um madeirão E um 8x eu vou ficar feliz Vou até ganhar a partida É dois kills, um pra mim e um pra tu Olha o DZ, olha o DZ O DZ tá jogando DZ tá jogando, FI DZ tá jogando fino Aí mostrou pra o que veio, FI Veio pra tomar Tomar chá de picão Eita, corre, bicha, a polícia Chegou, véi Destruppou o gato, a polícia chegou O cara chamaram a polícia Pro cara que tava abusando do gato Não, não, não Deixa aí, mano Qual é, tio? Dá aí esse bagulho aí Tá aqui, cê desumilde Aí, ó Pega essa aqui pra você Fala que eu nunca te dei nada Peguei Caralho, vacilão Ô, DZ, dá e volta, mano Vacilão Caralho, filho O cara chamou a polícia Pro cara que tava abusando do gato Ó, tamo abusando de uma criança aí, ó Minha filha, véi Tá chorando, se liga Cadê o Paulo, aquele Não sei, mano Não conhece Cadê o Paulo, aquele game Até de mim tá falando Os caras Os caras foda de mano Madeirão, corre Quem que é o pãezinho? Pãezinho? É É o padeiro Amassa pros outros comerem Ó o VK, mano Tá bagado atrás dele Caralho, filho Chuta o pé na boca desse cachorro aí, tio Na moral Não, aqui Tá falando mais barulho que o gato, mano Ok, lá Tem station Ok, tem station Direção, meu querido Direction Tô vendo Direção 15 Tá, mano Espera um pouquinho que ele vai tomar Vamos pegar esse carro aqui A gente já pega o carro E senta o sarrafo nele, hein Aí eu vi o cara tá ruxando, sabe? Repara, vai pra pista que eu pego vocês Vai pra pista que eu pego vocês Pra gente ruxar lá Mano, sejam ligeiros, hein, véi Bora botar esse cara pra sentar na montinha E dar uma empinadinha Vai tomar na bundinha E é nóis Passa na pista Bora Vai, 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 vai Vem Subiu Pulou, vai Mano, tudo Ó Vai dois pela direita e dois pela esquerda, hein Quero ver o bicho pegar, fi No zig-zag Estrefou O cara pulou pra direita Olha o bicho vindo, doido Pulou, vai Dois pra esquerda e um pra direita Goool Laço Morreu o que sabe Aí, é meu, tudo meu, nada dele É tudo meu, nada dele Vai, vai, clica mais rápido que eles Aí, cliquei o que sei, fi Eu quero esse ano-16 Ah, desumilde Ah, vem cá, tá lutando que sabe Ave Maria, que acabou Ó, dá, dá sem bala aí Não, o cara vira aí, fi Ó, o clã do cara vira aí, tio Me dá sem bala aí Não, o cara é minha M-16 Não tinha que ser Me dar minha M-16 Eu tinha que dar umas balas Aqui, aqui, aqui M-16, aqui Vem cá Cadê tu? Aí, humilde Pera aí, meu, humilde Aí, ó Peguei pra cê Não, pera aí Pera aí, que é da M-16 Não peguei não Pera aí, tio Tô jogando as munição fora Aqui, ó Alguém quer um 4x? Cadê a AK? Cadê a AK? Tá aí, ó 4x no chão também, mano Vamos lá Seja humilde Mais munição de AK aí Eita, tio Tomou na tarraqueta O que foi isso aí, velho? Ow O que foi isso aí? Não sei Não bote a cara, fi Não bote a cara assim, não Você é louco? Tô vendo, cara Tá aqui no 150 aqui, ó Lá aberto 150 SE, DK Tá, relaxa Aqui é tudo nosso E nada deles Caralho, sabou não, foi? Ah, sim É tudo nosso E nada deles Ah, não Cadê? Tá aí o 1 Puxa Calma aí, viu, Nathan? Tá rebado Bora, tio Ajuda aí, pai Já foi Lógico que já foi Papai miou todo mundo Você só papou, velho Salva o cara lá, mano Salva, fui lá Ah, mano Você falou que matou, tio Você matou o cara morto, velho O cara matou o cara morto, velho Porra, velho Fui confiando que o cara matou o cara, tio Não, tinha matado um Não, você matou o cara morto, velho Aí, suou o cara que sabe, filho Hashtag desumilde aí, pessoal Moleque falou que matou o cara, eu vou confiando Matou que já tava morto E aí, gato? Aí, tu falou que sabe Aí é desumilde, filho Já fui na confiança ali como? Boladão na missão Pô, deixei o VK morrer Ah, mano, eu fui confiante, filho Nem esperei que tinha outro cara, pô Que tu falou que matou, tá ligado? Tipo, contou aquilo pra mim, tá ligado? Não, tu matou o cara que já tava deitado, filho Até fiquei triste agora Vê essa porra aí, velho Aí, cê já falou que tinha não aberto mesmo É mesmo, vambora, vambora Ah, mano, puta que pariu, velho Nunca fomos morrer desse jeito, cara Já volta aí Deixar o VK morrer, né? E o DZ, o DZ tá aí na partida, né? Tem bala, cara, meu Tá, velho O que aconteceu? O papai tá jogando e você tá gritando O que foi? O que a mamãe fez? Bateu em você? Bateu não? Você vai parar de gritar? Tá bom, então, beijo Um beijo Sem grito, tá? Tá Manda beijo Pegar ela que ela tava gritando, mano Tem quantos filhos, VK? Então, dois, mano Dois meu, mais dois da esposa Quando eu já conheci ela, ela já tinha Então, quatro meninos O jogo ficou menor Não acho que ficou menor, não, mano Ficou mais pesado Pra mim ficou mais leve Pô, talagem não quer carregar Pra mim, não sei lá Não sei o que Ah, mano Tu matou o cara morto, tio Na moral, velho Pô, fui confiante Fui até de guarda-baixa, pô Fui na sede de pegar uns lootzinhos Que eu sou o Zé Lutin, tá ligado? Na sede de achar um sniper Não, filho Eu fui na seca mesmo, tá ligado? O cara tava miado, pô Era só um tiro e ele morria, pô Aí, o que que acontece? O moleque falou Matou Eu baixei a guarda, pô Porque eu achava que não tinha ninguém mais, tá ligado? Cara, essa webcam tá travando pra caralho Deixa eu tentar arrumar ela aqui, mano Não sei o que que é isso, não Ai, meu Deus Que merda Você tá ok, Pauly? Acê Representa esse trem, meu irmão Liga na webcam, pessoal Aguenta aí Ô, Dead Oi Será que o DZ tá só Vets Squad? Deve tá, mano Não, até agora não viaja nada Eu matava ninguém Eu ia só levando o DZ Acho que sim, cara Tomara que sim, né Tô, é do bugou na webcam Fala, tio Webcam bugou, meu Tá frio Pensei, mano Disca Foi aí que desativou Foi não? Eu falei que ia desativar o bagulho aqui O cara não escutou O que veio, mano Veio o modo zumbi, cara Tá muito da hora Desativar o bagulho aqui Pega a gente Eu estava aberto Preciso de um capo, mano Eu já estou no último Caralho, o Dead Tá full loot, mano Tô rápido Falta a bala Colete 3 Mochila 3 Capa 3 X8 Deixa o copo pra mim Tira Eu quero só munição de Só volta Só volta É aqui pra cima Aqui, ó É no 15 aqui Vai matar 6 Vai matar 6 tudo Vai matar 6 tudo Vai matar 6 tudo Cara, o Dead está jogando muito, velho Tá, mano O Dead está bravo Eu tenho X2, tá? Eu não tenho mil pontos vermelhos Nossa, o Dead Eu ia levar seu 6 tudo Eu ia dar pala Vem aqui, vem aqui Eu tenho um ponto vermelho E aí, galera Eu vou matar vocês Tudo, velho Boa, boa Lotei O videozinho lá ficou da hora, hein, VK O que você postou com nós lá, mano? Ah, mano Eu não vou nem postar isso aqui Porque acabaram com o meu vídeo Tô triste Ah, mano Mata o cara lá, fi Cadê ele? Cadê ele? Olha lá embaixo, lá, mano A direção NW300 É o que, claro Desce um pouquinho pra água aqui embaixo Tu vai ver eles, ó Olha lá, nave, 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 nave Já vi, já vi, já vi Olha lá, esquerda, esquerda 220, 210 190 passando do Dead Indo pro Skipinho Aqui, Skipinho aqui Não saia não Tem mais, o Dead O Dead não dá nada Fica velho Para de volta, o Zalatio Tô brincando aí Deslevou o Felipe, já Já foi o, já Ele tá me dando a boca Eu tô falando Ah, meu pinto, velho Escala de baixo, velho Mano, eu não entendi Por que é que você não vai trocar, fi Para matar os caras, velho Eu tomei Eu tomei, tava trocando Com cada coisa eu tomei Desse jeito aí Você toma mesmo Tem que trocar, fi Para depois salvar o cara, tá ligado? Desse jeito, Felipe Salva depois que você mata os caras Aí você salva Se prepara, tá, Felipe? Se prepara Mano, vamos aí Vamos jogar pra valer Vamos lá, hein Descer Opa, velho Só receber esses bagulho Que é essa parte que eu vou jogar agora A gente ganha Vai na hora Tá aí, olha Com o Call of Fire TV Luiz NTP Isso aqui, mano Pera aí, rapidão Tem 10 moedas Você ganha moedas, tá, pessoal? Eu ganhei moedas Pra jogar Aí, no final das contas Você ganha uma roupinha aí, velho Tem uma capinha vermelha ali Será que é permanente, velho? É, né? É permanente, mano E você ganha uma caixa ali Pra concorrer àquela Bagulha ali Mas tudo depende das moedas Acho que é partidas jogadas Que você ganha isso, entendeu? É um 7z, né, mano? Uhum Eu ganhei o paraquedas Deixa eu arrumar o paraquedas aqui Pera aí, mano Quanto dia? F7 Não sei quantos dias eu não Tem um equipar ele aqui Deixa eu equipar ele aqui pra ver de qual que é Aqui ó Eu tô ocupado já Eu não curti esse para-casas, deixar ele aqui Não, não, não Não é o máximo Aniversário de um ano do bagulho Vamos lá pessoal, bota pra ferrar aí mano Quero só ver tio, deixa eu só pular essa desse aqui Só brau Só vampa Essas novinha Açanhadinha Só que o VK O VK Essas novinha Açanhadinha Só que é o VK Vamos lá hein mano, deixa o dedo no like Quem tá chegando agora aí Hashtag trezentão Bora bater trezentos aqui no bagulho tio Mostrar que o bagulho é doido O bagulho é doido Olha a cara desse cara mano Como esse cara aqui é lindo mano O maior cara de... De nó Olha o detalhe do VK mano Olha o que o moleque comentou lá Quando não tem Felipe Neto e VK Pode me xingar Eu não sou obrigado a gostar do que vocês gostam Ó Como é que é? Como é que é a ideia? Mano pode usar ibope pros outros tio Vamos jogar e esquece os outros Olha aqui tem um cara com três Ou tem três cara com a mesma roupinha aqui Nuuu São os quatro fi Tem que atualizar o High xd Atualizar o que? Se liga algumas pessoas Algum spray vai virar zumbi E os outros vai virar As pessoas vai matar os zumbi Não tem que ter cara mole Ou ou Ei Ei cara Mano Duas vezes eu virei zumbi mano Mas mesmo assim eu não entendi nada É bichão doido Tem um squadzinho que tá com a roupinha azul também aí cês já Tô logo todos sincronizados cara Não tá pra tremar Virei no meio sai correndo 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 Ô Paulo Boa Tá aparecendo o espaço pra você aí no mapa? Não Só pra você Tô entelando Ô Michael Jackson Mano sério Bora jogar pra valer aí tio Bora mostrar aí Pra ver que a gente veio aqui Esquece chat Esquece tudo Dá a vida mano É mano Nossa sério Vamo ganhar o jogo hein gente VAMOS Cara eu vi ali também Cê foi quentão Bora tio Dá a vida hein Então tá chegando agora Pronto pra representar Essa é a equipe Que tá jogando com o VK Vamo lá Vamo lá Bora ganhar Laranda é minha já Escolhe outra casa aí Qual tá a sua laranda? Duas é minha Algum já cai naquelas duas casinhas separadas lá E já pega a mansão depois Quando vir Que lá é minha Ó Três teixos caiu Dois, quatro, seis câmeras lá Vamo lá Vamo lá tio Já tô equipado hein Tô pronto pra matar Tô de M16 Com três E capa três Com oito x ainda Só faltou madeirão pra Ih, achou louco Dá a dor Mano tem um carinha que tá com o microfone aberto aí velho Que cachorrinho tá atrapalhando a play Vamo lá hein De gentileza De gentileza Boço mito É nóis Nem cachorro tem Vamo lá Natana Vê aí mano Vê aí pra... ó o capa três aqui sobrando Vê aí pra não atrapalhar que eu tô gravando pô Vê aí que eu... Acaba no bagulho Não mano não tem cachorro doido Tá mano vou ver quem é então Vou mutar quem é então Tá Cachorro doido Tá mutado aí é o cachorro da Rose pra mãe Quem é Rose? Cachorro da Rose Acho que o Dead ainda misturando a Rose lá e o cachorro tá... Ô Dead faz o seguinte fala pelo jogo quando cê quiser falar Aí cê muta tá ligado se ele começar lá tchic fica mais fácil pra tu não ficar desmutando o Discord Beleza? Ô Dead já foi lá logo pra lá no grupo lá do Coisa lá cês viram? Oi? Ô... falando pro Felipe que o Dead matou aí agora... Agora ele foi lá no grupo lá do WhatsApp amola a EZ Uai Felipe, uai Natan, que que aconteceu? Alguém tem munição hein? Pode ser... Vê cá vou pegar aquelas três carrozinhas ali tá mano? Eu já tô indo nelas hein Se quiser ir Vou andar da varanda se eu pegar as outras aí Demorou, vou pegar de duas cores aí, tá gote É nóis Depois de nós é nóis de novo Tô me beijando Três vezes por dia Três vezes por dia Cinco vezes por semana Três vezes por noite É vinte e quatro horas por minuto, sai louco Colete dois aqui onde eu estou, quem quiser Estou equipado com mais um colete dois Tem um M4 sobrando aqui e um 4x pra quem quiser Vou pegar também M4 tá no ar condicionado Alguém pega aí e já vem na direção 240 se puder Aí pega a munição comigo E pega também a 4x, tá bom? Beleza Vamo lá pessoal, vamo pegar esse drop aqui que é nosso A linha da M4 tá 80 munição aqui no chão Vamo ficar com a 4x Eu quero munição aí, tô com a M27 sem munição Vamo lá Esse drop é nosso Bora vou deadpo Só quero drop nada mais, tô pronto pra evoluir Tá com central call gente? Passou bem longe de central Não quero central não, só quero high drop que tá valendo Tá caindo drop? Você quebrado Você é brútil A gente é doido mesmo A gente é bruto Quem puder me dar bala aí O de 556 sou eu sou nenhum Caralho, eu acho, na minha opinião Que isso é depois da ponte Vamo lá Bem depois Alguém tá me escutando? Eu compreendo Que que você quer, velho? Munição de 556 eu tenho nenhuma Munição de 556? A galera divide aí, pô Joguei 80 no chão Aí tá pilotando o que sabe Quebrou tudo É bom que eu acho que pular da ponte ali ninguém tá lá mano Galera tá rápido hein, gostei disso mano Teve tira aqui ou foi impressão mesmo? Antes de ter fora eu recarreguei minha arma só Então pode ter sido isso Vai ter live de criativo também hoje, VK? Não mano Alguém sabe onde tá o airdrop, velho? Que eu não lembro onde caiu Uai mano, se for Se ele tiver cair versátil aqui Vai tá mais ou menos aí Por rumo dessas caras Ir lá pro NE60 Achei Impressão 30 Mas você acertou Quase você acertou Quase não é nem SS Se tiver o K3 e eu Mano, você já viu a trollagem do airdrop? Ela funciona mais ou menos assim ó Ai Eu já sabia Opa, dá minha M16 Ai sai Pias armas Pias armas Pias armas Me dá minha Me dá minha M16 Me dá minha M16 Me dá minha M16 Vou jogar M4 no chão Eu jogo no chão Dá minha M16 aí cara Humilde humilde Tá mano, é o seguinte Eu tenho uma Ih, já pegaram já A mira especial Dá base com 5.6 Tá valendo Ô Nathan, dá base com 5.6 Curtirei mano A trollagem do airdrop? Airdrop? Pô, fala pro Nathan mesmo Fala aí Fala aí, fala aí Opa mano, brigadão pelo loot Meu querido Fala do Fala Tem alguém que tá com retorno ao bot Fala de 5.6 Vem aqui pras casas aqui tio Você pega umas munição aqui Cheguei Já prepara pro próximo airdrop lá Que tá caindo Vem cá, que é o de x Toma aqui Eu já tenho já, meu querido Muito obrigado Deus te abençoe Puxar o madeirão aí Agora Eu troco pela M24 Se vocês quiserem, tá ligado Silenciador de rifle Aí sim mano Mas eu gosto de jogar com compensador O compensador é melhor Tem munição de AK aqui Quem quiser tá Tem uma type Os farjock tá lá no S Mil metros Mano, tem alguém que tá com um retornozinho Alguém pode conferir aí Por gentileza Não é eu mano Eu também não sou mano É o Nathan É o Nathan Tá no Discord E no jogo falando É o Nathan É o senhor Você tá falando o jogo no Discord Mano Pode ser Cadê? 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 Quem falou que tem? Tô aqui comigo Pega aqui no chão aqui Pra vida Tá, alguém tá sem munição de 556 mano Alguém quer munição de 556 Eu quero munição de 556 Tem 50 aqui no chão Pega aqui Eu posso dar mais 50 mano Se precisar Eu tô com 40-70 aqui Dá pra matar os cara Tá demais Tá, então eu vou pegar meus 50 de volta. Vamos embora. Obrigado pelo Madeirão, hein, mãe. Só um teste. Só um teste. É o Deadpool. Deixa eu botar o Deadpool aqui. Logo aí, pronto. O Deadpool que tava com o retorno. Esse viado. Então, manos, vamos chegar aqui, ó. Tipo, no sapatinho, com muito carinho. Enquanto o país não é pá. A gente não matou ninguém até agora, hein. Que jogo é esse? O nome do jogo tá no título da live, meu querido. É bom. Isso é muito bom. Pena que tem gente que não gosta. É. Eu não dá de porro, meu querido. Como é que você tá, Felipe? Você tá bem, meu brote? Mano, eu vou falar pra vocês. Eu não preciso de loot mais, não, velho. Fala pra você, mano. A gente vai achar uma pra você agora. Tem um colete 2x aqui, quem precisar. Quer mira o quê, mano? Tem AK e munição de AK e ponto vermelho aqui, quem quiser. Eu vou pegar ponto vermelho porque eu não tenho na minha arma. Colo aqui, colo aqui. Pega o carro, vai lá, não tem aquela. Eu vou caçar um sniper aqui. Então, me vai lá, vai lá. Não, me deixe só. Não, não. Vou caçar bala aqui que eu tô só com... Agora eu vou botar no jogo aqui que o Deadpool tá com o microfone do jogo e no coisa dele. É, foi sem querer. O Deadpool é maior doente, mano. Na moral. Foi sem querer. Mano, eu quero ter canal no YouTube com o retorno desse jeito e barulho na casa dele. Tô louco, desumilde. Ah, vamos embora. Ele destruiu, mano. Pelo cachorro da rua. Não posso fazer nada. Missão de AK aqui. É, vamos embora, mano. Tô pronto pra ir, nós dropa de novo. Vamos lá. Alguém cola aqui. Vamos ali dar um rolê. Estamos indo, meu bom. Beleza. O seguinte, cheguei, cheguei. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar essa parte aqui, ó. Vamos lá. Só curar a vida aqui, mano. Caraca, tô sendo pra não tomar um tiro na cara, velho. Pronto. Só cuidado aí. Se vier alguém, mano, pega um cover primeiro pra depois a gente tirar. Cuidado, pessoal. Toma cuidado com nós aí, meu irmão. Cadê a gente? A música aí, mano. Não, vamos embora. Vamos. Ele vai agarrar. Que merda. A música aí, mano. A música aí, mano. Não, eu também. Tá de boa. Não, Felipe. Tá, mano. Pô, essas músicas aí me atrapalham porque dá pra dar corporation, mano. Cuidado. Com gentileza, mano. Tem um airdrop ali, cara. Só que eu tô com medo de ir nesse airdrop. Onde você tá indo, P.K.? Tô na airdrop, cara. Então já pegaram esse airdrop já. Tem cara aí não na casa que vocês estão? Tô calando, aperto lá. Tá vendo? Tô vendo. Tô vendo. Direção. Fala a direção, tio. Meu, um 9-5 lá nas casinhas ali, ó. Aqui embaixo, correndo aqui, ó. Nossa, mano. Porra, velho. Eu não vi que era em mim, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, eu não vi que isso era em mim, mano. Eu fiquei olhando e procurando o bagulho. Caralho, viado. Esse aqui? Morreu. Olha aquele botzão lá. Costa aí, costa aí, costa aí, costa aí, ó. Matou? Acosta? Mano, é o seguinte. Eu vou jogar uma solinha, fi. Pra morrer ruim, eu morro solo. Vamos lá. Eu não ouvi, mano. Eu não ouvi, juiz pra você. Eu achei... Tava procurando tiro e quando eu ouvi o tiro era em mim. Parecia que era bem longe, mano. Ruim demais. Pois é, canal do João. Sou muito ruim, meu querido. Não é à toa que 50 mil pessoas já se inscreveram no meu canal só por conta de Knives 8. Será que a galera gosta de caras bons ou caras ruins igual eu? Então, né? Mano, eu não percebi o tiro, velho. Infelizmente. E eu, tenebroso. Bom, cara. Seja bem-vindo. E vem mais de second. Seja bem-vindo, hein, cara. Satisfação tê-lo por aqui. Tamo junto. Cheguei agora, vem cá. O que veio na atualização? Vê o modo zumbi, cara. Muito da hora, velho. Muito divertido aí. Só que tá muito lagado, velho. Muito lagado mesmo. Vamos lá, hein. Vê cá, mano. Que amo, velho. Amo o quê, tio? Amo, cara. Tem muito demais, mano. Moral. Tamo junto, mano. Sabe como é que eu deixei agora, mano? Tendo, velho. Que? Cê zica, mano. Cê zica, mano. É nóis. O que veio na atualização? O que veio na atualização? Eu já falei, ué, abandonou os caras. Cara, acabei de falar, Fih. Se for, tipo assim, se for pra mim ser ruim, eu prefiro ser ruim só do que jogar daquele jeito ali, pô. Marquei um lugar que era pra ir, os caras foram lá pro outro canto, pô. E vocês viram? Eu marquei no mapa, abri o mapa, marquei pra um canto, os caras foram pra outro, pô. Eu não gosto de jogar assim, não, Fih. Se for pra jogar comigo, tem que seguir em mim, calma. Depois eu jogo com os caras de novo. Não, vem cá. Fala, mano. Eu tô seguindo a partida, posso pegar o que aconteceu? Quê? Eu tô vindo, mas a live tava atrasada. É, eu acho, não é filho, vou deixe. Eu tenho que ter a partida, velho. É nóis. É nóis, mano, é nóis, é nóis. Pois é, ô, milionário. Vou trazer partida só perdendo, mano. Você quer assistir partida só perdendo? VK, salve. Salve, W. Dambon, cara. Tamo junto. Caralho, cadê o povo do Kinevzolt, mano? Salve, Lucas. André. Valeu, André. Tamo junto aí, mano. Obrigadão pela presença na SteamCraft. Abraço. E aí Tá, tá, tá. e a cada biluca sei lá mano e aí o salve bruno seja bem-vindo em mano junto pessoal manda inútil exclamação l o t s aí vai aparecer o link aí é só mandar outro ganha algo com essa atualização cara nada tadinha o cara eu tô precisando jogar bem velho tem tempo que eu não jogo bem tô perdendo a prática do bagulho a partidinha God agora e para evoluir mano fica próximo vídeo manda um salve para mim cara vou te explicar o porquê que eu não mando salve em live ou em vídeo eu tenho 50 mil inscritos vamos supor que 10% nos assiste nas 5 mil pessoas e se eu mandar salve para você imagino quantos quantas pessoas vai ficar pedindo vídeo no salve aí se eu não mandava salve para as pessoas no vídeo a galera não vai gostar entendeu mano então para mim ser rateado por conta de um salve eu prefiro não mandar para nenhum do que mandar para apenas um vídeo entendeu então esse é o motivo que eu não mando salve em vídeo velho E aí e ainda não Lucas E aí 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 Puts, mano, não tem arma no bagulho, velho É isso que eu fico puto, mano Na moral, se você entra no jogo Se eu não tinha um prédio todinho desse, cara Se você não encontra uma arma, você quer que eu fique sorrindo, velho Com agulho louco, tio Ah, mano, como assim, cara? Caralho, filha Será o que é um deus grega? Caralho, não vi nada, mano Nada, não vi nada, filho E o bagulho todo azarado Parte da azarada do caralho Essa foi azarada, moleque Na moral Que jogo é esse? Que nice ult, mano Caralho, mano Nunca vi uma partida tão azarada igual essa Minha irmã te ama, mas só sentindo É, mas no sentido fã Salve pra ela, Rita Praça e pra Rita, mano Junto Minecraft em 3D Fui O HD O HD Cê tá Minecraft Zank Sabe Salve pro... Esse cara, tipo, não cresce, né, mano Tipo, é toda live Você já é manjado já, Léo Inventa outra, pô Que a gente tenta ler, tá ligado? Deve ter muito lag, mano Neste de 100 MB E fica com 100 de ping Eu morro sempre atrás Do super Boa noite, velho Boa noite, Ryan Se roda ali Em celular de 4GB de RAM Cara, roda 5, David Rode tranquilo Lucão sumiu Tamo junto, velho Cara, o Lucão tá Todo dia traz conteúdo No canal dele, velho Joga criativo Não, joga, mano Hoje saiu Gameplay de criativo Você assistiu, Michael? Muito fraco Feliz em uma calculadora Quebrada Mano Ele tá falando Do Knaive celular, mano Pessoal, muito obrigado Pelos 299 likes Tamo junto Obrigadão de coração Só vir aí, fratizito Como é que você tá, cara? Tá bem, velho? Pô, eu tava assistindo Nesses juntos vídeos teu lá, mano O cara tem uma voz Mó gostosa, meu irmão É doido Não sou manteiga Mas fica todo derretido É nóis, velho Que campeonato, hein, Flecha Que campeonato top, hein, mano Opa, caiu o cara aqui, mano Puta, que pariu O cara caiu Na mesma casa que eu, velho É goste, mano É goste, mano Foda que eu tô com arma Que eu não jogo, cara Vocês tão vendo, mano? Que azar, filho Não vê uma arma boa no bagulho, velho O bagulho tá tenebroso, passa Tenebroso mesmo, velho Que porra é essa? Que azar é esse, meu mano? Manda uma arma pra mim, velho Amor de Deus, velho Não joga com essas armas, velho Não joga com essas armas Tá foda, tio Ih, caceta Não, sai daqui também Eu morri por conta de tu Que miséria Não joga com esse cara agora, mano Não joga com você Ação E aí E aí E aí e não tá aqui não mano e esse cara não tá aí não velho esse cara tá de campo eu não sei o que que esse cara tem não velho e atrás mobile mano eu não tenho celular velho como que eu vou trazer o bagulho mobile não tem celular não mano e esse cara tá aqui velho eu tenho que achar esse cara ou esse cara tá de um campo é muito miserável e esse cara não é de Deus não mano e eu vou esperar mano esse cara tá escondido tio esse cara tá esperando vacilar velho vai lá tá vendo lá no carro lá ó E aí E aí E aí Ai, velho Jogo de Maria Jogo de puta, meu irmão Desse tipo de jogo, velho Não tem um cover Não tem nada pra me pegar esse cara, velho Ainda é ghost, velho Ó Então, beleza, então Que Duma Ela ainda por cima Ainda tem 4x ainda, velho Vai, certo Ih, ô, cor, não Agora fodeu pra mim, velho Oh, meu pai, ilumina a minha vida Meu Deus do Senhor Tá foda jogar isso aqui, velho Olha só, velho Corno que doou uma égua Tá flanqueando, mano Caralho, filho Eu ódio mais Eu não gosto de jogar desse jeito Eu tô prenhado Ai, fodeu que sabe Agora ferrou, mano Agora ferrou, mano Fodeu, mano Ainda bem que as caras aparecem Pra salvar a minha vida, mano Ai, não tem munição Não tem mais nada, pai Socorre, socorre Para, moleque doido Fodeu, velho Fodeu, joguinho Abençoa, senhoras, famílias Amei Abençoa, senhoras, minha também Ai, mano Que merda, velho Que partida é essa, velho Ai, o cara vai matar Quase Vou lá, filho Vou pegar esse cara Vocês vão ver Vou botar ele pra sambar no sapatinho Ah, não, mano Outro carro ali Ai, QBU Vai ter que ser você, querida Nunca te amei tanto na minha vida QBU Nunca amei tanto uma QBU, velho Nunca amei tanto Uma SVD Vamos embora Nunca amei tanto essas armas ruins, mano Ah, baguncinha até que vai, né, filho No lugar dessa daqui Bom, vamos de baguncinha na mão Cumprir essa missão Agora fodeu Que eu não tenho cura Mano, eu tenho certeza Que aquele cara é Ghost, velho Eu tenho certeza, mano Certeza absoluta, velho Tem um loot lá, mano Será que aquele loot Não, ele pegou o carro e foi embora, velho A gente é desgramado mesmo, viu Estranho, né, que tem um loot lá, mano Você acha que o cara morreu Outro cara pegou o loot dele Mano, a minha chance de ganhar Essa partida aqui é zero, filho É igual ao verdadeiro Ele não é bom antes Agora ficou na Disney Pois é, né, cara Quanto tempo é noob do Games Bom, cara Salve, eu, Maicon Bem-vindo aí Cara, eu tô só com arma ruim, filho Fodeu Por que o cara tá com medinho Tô, velho Tem tanto medo de jogar isso aqui, cara Sabia, não? Isso aqui é um jogo, brother Tem medo de morrer nesse jogo, não, filho Só que eu não vou dar um kill de bandeja, né Vamos ver cá, você viu a nova Sniper? Não, cara Não vi a nova Sniper É massa, é boa É tranquila É cheirosa Conta pra nós aí Como que ela é Nessas alturas do campeonato Tô procurando Arma, velho Nunca eu joguei duas partidas Tão ruins na minha vida Igual essas, velho Não vou jogar de type, velho Prefiro morrer do que jogar de type Ô, calça, maldito Passa na última casa e vambora Ó, tem tiro aqui perto E aí, tio, bom? Conhece o Irineu? Se não é tu, não é eu Vai, Irineu Vai, Irineu Vai, Irineu Pesca lá, Irineu Se tu nem sabe, nem eu Vai, Irineu O Irineu é bom, meu filho O Irineu é top Irineu que inventou o Knaive Zoot Ué Morreu? Morreu? Foi? Morreu? Morreu, sim Morreu, foi Aí, Irineu Você é a esperança Da solução brasileira Você é o Bolsonaro 2018 Tio, gosto muito de você Mas eu Você morreu, né? Tem isso Ó, mano O cara é Gode, fi Um deus grego da munição, fi Esse moleque merece até um beijo O bicho apareceu de última hora Esse Irineu é muito bom Agora fudeu que eu Tá longe pra caralho o bagulho, velho Essa vai doer, pai Que tá longe, velho Essa vai doer, mano Até sentindo no biruico O biruico do butico Vai, bitiquinho Não Ai, como tá Ai Oh, yes Oh, não Tanto quanto Másculo Com poder cilíndrico Hoje me chamam de cínico O robocop gay O robocop gay Ah, eu sei Eu sei Um ser humano Fantástico Com poderes titânico Com poderes titânico Mano, esses tiram em mim Cara, eu não tô escutando esses tiros Onde é Passa uma plástica Ah, entra na ginástica Como é que é esse boné Verde um που Um só Amém Vem Oh, não 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 inflama As endi ос Em cima do prédio, cara Só no cutuquinho, só no cutucão Só no cutuquinho, só no cutucão Falta só três prêmios, meu irmão Vai no cutuquinho, vai no cutucão Vai no cutuquinho, cutuquinho, cutucão O bagulho é louco, e faz tremer o chão Vai no cutuquinho, e no cutucão Ó, tem uma smokinha Bota lá no meio, você tem cima e você tem embaixo Ih, o bagulho é louco Lindo, é um goide Cheirou Nunca fui tão bonito na minha vida Não podem me embolinar Ah, vai essa hora do campeonato, mano Vou esperar fechar pra decidir pra onde eu vou, mano Olha aqui, olha a minha vida, mano Deixa pra mim, velho, por favor Por favor, nunca pedi nada, mano Uh, meu Deus Nunca peço nada pra ninguém Quando eu peço, dá nisso, cara Ai, sai dali, ô diabo Mas esse tiro foi inimigo da onde, cara? Da onde veio esse tiro? Tô voltando, não foi eu não Desculpa aí Tchau Não fiz nada pra ninguém Um cara ali Um ônibus Esse cara sou eu O cara que pensa em você toda hora Que tá do seu lado Querendo te ver Ei Você vai atravessar pra mim, tchau Mano Não é possível que eu vou tomar domínio, vai Opa Um O outro tiver do outro lado é GG, mano Ligou o carro, tio Vê se fuder Você vai morrer, velho Ai, good boy Ah, morre no gás, ó Que adorando Caralho, eu morri pra esse cara Vai ser lindo, hein Uhul Chupa A partida tava perdida E ganhei o bagulho, mano É nóis Só no GG, velho Caralho, velho Que partida foi essa, meu moleque A partida tava perdida, mano Isso é louco, cachorro belga É nóis, cachorreira Quase que eu Eu vejo que o cara era mais rico que eu, velho Chupa Chupa que é de uva De morango e leite condensado Ó, tio Já tô quase Aderindo Aos apetrechos Dos apetrechudos Eu vou pegar essa capinha primeiro, mano Essa capinha Duzentas moedinhas, mano Caralho, mano Eu ganhei o bagulho Mano, eu ganhei Vamos lá Tentar o novo modo aqui Vamos lá Botar Foda que tá travando Tudo essa porra, velho God, God Do Birigod Aí tá Birigodando Que sabe Birogodudo Fala, VK E aí, Mica Boa, querida Seja bem-vindo aí Brasil Falta sete pra madruga Aí já é o que? Três da manhã? Boa noite Pessoal Pessoal Quem não conhece O canal da Mica Ela traz vídeos Todos os dias No canal dela Beleza? A mina é God No PUBG Ela bate nos peitos E carrega Quem lembra Quando ele disse Que a chance De ganhar Era zero? Mano Mas o bagulho Tava zero mesmo Tava foda Ué É o seu aniversário? Não, mano O meu já passou Falta sete pra meia-noite Que eu falei Seis minutos agora Pra meia-noite Salve, Lucas Bom, cara Seja bem-vindo aí Satisfations Vê cá Que knives ou pubs de mobile? Não vou responder A defensiva vai se Prefudicar A defensiva vai se Prefudicar Com esse doente Mano Se você tá falando Que eu sou doente Eu acho que você tá precisando Fazer um cursinho Ou então Estudar direito Tá ligado? Porque você não Não consegue nem falar Prejudicar, cara Você tá falando Prefudicar, tá ligado? Se eu quiser Só alerta pra você, mano Como é que se escreve Prejudicar, cara O cara quer Ratear, mano Não sabe nem escrever Aí fica foda, mano Pessoal Pessoal, vamos lá Mostra pra eles Como é que se escreve Prejudicar Aí Vamos lá, pessoal Ajuda ele aí É ele ou é ela Sei lá Deixa eu ver aqui O que que a Mica faz Manda um salve, Mica Hoje não trouxe Infelizmente Fiquei gravando Pois é, mano Foi mal aí Nunes é mais inútil Que vender areia na praia Mano, aqui tem muita gente Que ainda ganha dinheiro Vender não Fazendo castelinho de areia Na praia Tá ligado? Não pode nem ofender Pô É desumilde Abre caixa de diamante Cara, eu abro sim Se eu tiver diamante A gente abre, beleza? Aí sim Ah, o Sermito Tá escrevendo ali Prejudicar Ih, mano Vamos ver Vamos ver quem chora mais Vamos ver Vamos ver Eu só tenho 12 anos de idade E sabe escrever Prejudicar o Will Mas aí, como você está? Tá, Mica Eu tô de boaça, velho Tranquilo, manita Eu estou tranquilo Vem gravida Senhor Baby TM Como assim, cara? Nunca ouvi dizer Que anos engravidar alguém, cara Que ideia Charlie Bros Seja bem-vindo, mano P-R-E-G-U-D-I-C-A-R Aí sim, Jonas Junto Prejudicou que sabe Que modo é esse? Modo zombie Pessoal Desculpa aí, filho Mas De menor aí Pode continuar na live Passou de meia-noite Tamo junto Sabe, cara? Joga muito Valeu, João Tá mentindo que sabe Valeu, João Se não for pra mentir que sabe A gente nem mente O Matheus Eu não tenho um celular, cara Meu celular é um Moto G1 Não roda que naves hoje, mano Se você me fizer a doação De um celular que rode Eu trago, mano Eu jogo, tá ligado? E eu não vou jogar No... Como se diz, mano? Esse emulador aí, mano Igual os caras fazem Optimizar os lag, pessoal Tá mais lagado Já dei like pra força Valeu, Lucas Tamo junto JV Caveleira Fé Sou seu fã Sou seu fã De noite, de dia Hoje e amanhã Mano, que ponta azul Aquele ali Quero pedir Menina Não brinque comigo Não deixe mais Meu coração de castigo Você sabe que tem Toda minha atenção E que não sirvo Só pra curtição Quer me amar Não quer falar Quer meu seu coração Meu sangue Você cantou sertanejo Cara, imagina, mano VK Num show Pra Cem mil pessoas Virei zumbi Uxi Uxi Que fita, tio Vamos lá Zubizo Salve, 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 tio Estou chapado De todinho Com maracujá Deixa o seu lag Que se não Você vai tomar Um todinho Com maracujá MCVK É doido Se eu fosse cantor Eu ia ser Cantor de sertanejo Sertanejo É bom demais Lá um carinha Os olhos dele Brilham pra mim Ah, mano Não trava O jogo tá travando Tranvuda Esse aqui E dois caras Fudeu Ah, mano Tá vendo, pessoal Esse modo trava O modo nojento Olha aqui O zumbi E aí, tio Tem dois caras ali Vem cá Tem dois caras aqui Cheguei Cheguei Olha lá Vamos pegar o cara Se junta Se junta Aí, pô Só tem um zumbizão aqui Come on Come on Come on, baby Você fala inglês Man Come on Come on Man Come here Come here Man Hey, man Hey, bro Oh, bro Hey Aí, mano Começou a noite Hey, bro Play aqui 195, man Let's go Let's go, boy 295 Man Corre mais rápido Do que eu Sua ego, velho O cara tá correndo Mais rápido Do que eu Lá Ah, mano Não trava, tio Não trava O Cô de burro Ah, hija Se tocar Parece que morreu Parece Dos Dos Personas Olá, manito Tudo bem? Tudo bem, manito Da onde éres, manito? Venezuela, manito Venezuela Venezuela Tienes internet? Oh Yes, yes, yes No, man Internet de 1 mega No é internet, coração 10 megas 10 megas, manito Eu tenho 200 megas 200 Ah, let's go, let's go 150, let's go Manito Tienes atrás, manito Let's go, 150 Let's go, let's go Manito Eh Eu tenho um Um channel Em YouTube Manito Hablo português? Ah, que me Inglês No, no No, manito Manito Quanto Quanto Megas? Quanto Megas? 200 Ah, la Verga Manito É X Video, manito X Video E HD HD, manito Yo 10 Yo 10 Yo 10 10 megas Nomás Brasil, manito Brasil De Brasil Si, si Manito Agrega-me Tu Tu lista De membros Ok, ok, ok Manito Ok V Casito Y TB Manito Tienes Tienes Display Na Frente Yo no hablo espanhol, meu espanhol é muy péssimo, man Muy ruim, manito Yo no sou VK, manito, yo no hablo português VK, VK, muy bueno Muy bueno Quem eres VK, manito? VK, muy bueno, manito Manito Tienes Acu, acu, amigo Acu, acu Manito, manito Tienes 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 Bora VK, bora VK Ô, mano, eu tô tentando falar espanhol, cadê o manito, manito? Vem na cá, manito Vamo tentar falar com o bichão ali Manito Não me abandonas, manito Manito Cadê meu manito? Hello Manito Vá lá com o boludo, eu vou virar boludo também Cadê o manito, manito? Oba, procurar os caras, velho, ficar girando aqui que negalinho Ô, me segue, ó, direção trazendo Bora, só vai Ó lá, não é sem fim não Vai, vai dar bom, velho Vai dar bom, vai? Que porra é essa, filho? Ô, rapaz, que isso? Lagou lá Lagou lá, né, safadão Ô, VK, ô Fala tu, manito Já tô sem... Ih, pô, tem manito aqui Ó, esse aqui é o manito, não é não? Não, mano, o manito me abandonou, tio Acabou o amor entre eu e ele Bora, que nem... Que nem papo, manito Cara, ali não, a direção 15 e 30 Correndo lá, não é zumbi, tá? É, não, é zumbi, né? 3 e 30, manito Manito, vem cá, manito Só o fogo que arde tus pés Só o lago que mata tus seres Só o fogo que podes queimar Deixa eu fazer uma perguntele aqui, VK Corre, corre, manito Corre, corre, corre Corre não, manito Eu não corei Olha lá, manito Dentro da casa Entrou dentro da casa, pessoal Vamos enrabar ele, hein? Ah, é zumbi, mano Ô, seu zumbi maldito Fez louco atrás de tu, velho Oh, VK Quando é play, mano, aparece Dime o que queres, coracione Eu não hablo português Sei, que nada é espanhol também não Tá bom espanhol aí, né? Manito, eu hablo nada Nada Eu não hablo nada, meu coracione Eu sou mudo VK degusta pinga Me gosto muito de grana, manito Las conchas de tua irmã Que VKzito gosta Não Me degusta culo de VKz Boludito de merda El cabrón este, manito Caralho, está tipo, como? Speak espanhol Hablando Eu hablo Tu hablas Nós hablamos Opa, tiro Tiro, bora, bora A direção é Não sei Eu acho que eu vi um gatinho Aqui na frente, mano Só vai Falta só uma Falta só uma Caraca, filme zubi podia ocorrer mais, né, mano? E aí, mano? Manito, manito Tu és de maricá Tem outro boludo aqui, VK, ó Eu não falo espanhol, mano Eu falo só português, tio Olha lá, mano Olha o cara lá, tio Caralho, mano Ele fala espanhol Português Caralho, o vídeo está correndo mais rápido do que imediatamente, fio Olha lá É, o negócio Que negócio? É um negócio que tem Que o cara toma Tem azul e tem vermelho Nós é bom mesmo, hein, fio Nós é bom mesmo Nós ganhou, velho O que ganha? Back to lobby O que ganha com isso? Ó, mano Ganhando, hein Abrindo minha caixa Vou abrir uma caixa de diamante Vamos ver se a gente vai ganhar o carro, hein Todo mundo aí Hashtag carro Vamos lá Vamos ganhar um carro aqui agora Vamos lá Ganhar um carro 3, 2, 1 Carrinho aí, ó Pra nós Ah, o carro que nós ganhou Ué, mano Posso abrir mais uma? Então vamos lá Vamos ganhar um carro Vamos ganhar um carro Eu tenho fé e esperança Que esse carro um dia vai vir pra mim Que merda, hein, mano Ah, fio Sabe o que eu queria ganhar mais, mano? Mano, eu não entendi esse código, velho O que acontece com esse código? Mano, vamos tentar traduzir isso aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo traduzir esse bagulho, velho Alguém tentando traduzir pra gente, mano Só pegando o tradutor aqui, mano Tradutor Usando meu celular Chinês, né? Ou é japonês, mano? Chinês Câmera Caralho, meu celular é pique, hein, filho Vamos lá Ah, tá aqui, mano Chame dois amigos Mano, chame dois amigos Tá aqui, mano Chame amigos Que ambos podem ganhar Pontos, tá ligado? Como é que a gente vai fazer, velho? Mano, me ajuda aí, tio Copiei Alguém tem código aí, mano? Alguém tem um código aí? Vamos desvendar como é que funciona isso aqui, mano Pera aí, mano Não mando pedido agora, não Vamos desvendar como funciona isso aqui Tá falando pra me convidar amigos Que aí os dois ganham dinheiro No caso ali dentro do jogo, tá ligado? Aí o que que acontece? Parece que uma pessoa você ganha isso aqui Duas pessoas isso aqui Três pessoas isso E cinco pessoas você ganha isso aqui Agora como que iremos ativar o código, mano De convite, mano Tá aqui Tá, deixa eu traduzir isso aqui Nossa, filho Eu tô... Nossa, eu tô... Fih, eu tô pirocudo, velho Na moral, eu tô... Já sei chinês Ah Tô poliglota, filho Falando outros bagulhos já em chinês Já Caraca, o que que um celular não faz na vida da gente, né, mano? O que que um celular não faz na vida da gente, mano? A partir de agora até o dia 21 Convidar amigos Aí tem aqui, mano Né, falando até o dia 22 Não será coletado no uniforme 4 A mesma máquina Vai registrar repetidamente uma nova conta Será cinco retomando os jogadores Significado não registrado por mais de sete dias Agora como... Como que a gente vai ativar esse código, mano? Caraca, como que a gente vai ativar esse código aqui? Não tem como editar Aniversário, missão O que que é isso aqui? Top up Não, não sei como é que funciona isso, não Aqui, top up Não, não é top up Withdraw também, não Aqui também não Esse aqui também não Mano, eu quero saber como que a gente ativa o código, mano Pessoal, vamos tentar desvendar isso juntos, mano? Abre o jogo de vocês aí Tenta copiar esse código aqui Sei lá, bota em qualquer lugar aí, mano Deixa eu ver aqui HY163.com, mano Vamos ler o site dos caras, velho Vamos ler o site dos caras Ver se tem alguma coisa falando lá Vamos tentar desvendar isso aí, velho Essa é a nossa missão de hoje, hein? A missão de hoje é desvendar o código chinês Tem que ser esse aqui Dei isso Tem que ser esse aqui Tá, mano, código de invite que eu quero, velho Não, não é isso aqui O que que é isso? Deixa eu ler Deixa eu traduzir para o português Pessoal, aguenta aí rapidão Vamos tentar desvendar esse Esse bagulho aqui, tio Fiquei interessado, mano Quando eu me interesso numa coisa Eu só sossego quando eu descubro, mano Tá, não é aqui, velho Não tem nada falando sobre isso Eu vou dar um voltado aqui Pra ver se a gente acha alguma coisa a mais Tipo Tá aqui, ó Tem mais alguma coisa falando aqui, mano Aguenta aí, pessoal Não sai da live, não Tá aqui, ó É aqui, tio Tenho quase certeza que é aqui, hein? Endereço do site oficial Vamos ver o que é isso aqui primeiro Traduzir para o português Tá, mano Presta atenção Ao login do número público O que Ocube membros da Nesshase Não, talvez não seja isso aqui, mano Não, talvez não seja isso aqui, mano Não Eu acho que não é isso, não Dezenas de jogadores abrem todos os membros do jogo Da Nesshase para abrir o teste beta Mano, pera aí Isso aqui é um jogo novo? Não Agora não tem nada a ver, velho Pera aí Esse super bagulho aqui Eu quero ver aqui de qual que é, mano Cadê o site que eu fui? Rapidão, vai Vocês viram que tem um jogo novo ali, mano? Não abre, mano Qual foi o jogo que eu vi? Produzir para o português Clica aqui para ser membro do jogo Pera aí, mano Vamos ver se a gente descobre um jogo novo aqui Que eu vi um jogo novo ali, velho Clica no envelope Que tá do lado Como assim, mano? Não, mano Não, mano Tá, mas aqui é Red Pocket Record RMV10GIT Infree A cada 10 que eu compro eu ganho um Não é isso não, mano Quero saber isso aqui Como que a gente vai passar para o cara, tá ligado? Tem alguma coisa, mano Tem alguma coisa A gente tem que descobrir isso aqui, mano Rapidão, pessoal Quero tentar descobrir isso aqui, mano A gente vai descobrir Fica aqui no envelope do Google Relaxa, velho Não vou falar nada no Google agora não, mano Eles não vão falar nada sobre isso, mano Isso que é foda Não tem nenhuma opção aqui Que você pega e coloca em algum lugar, tá ligado? Não tem, mano Será que tá em algum lugar Que é alguma opção Que eles colocaram no jogo Que você acrescenta um código? Não tem, mano Cancela Não tem, não, mano Não tem nada aqui falando sobre isso, não A gente tem que descobrir aí Como que a gente faz Para ativar aquele código lá, pessoal A última coisa que saiu, velho Tem um jogo novo aqui, velho Tem um jogo novo na Night Chaser Eu vou tentar descobrir que jogo é esse, velho Tem um jogo novo, cara Tá falando sobre um jogo novo aqui, velho Tem um jogo aí que saiu pra testar, tá ligado? Isso aqui não clica Não clica Não clica Não clica O único que clica é esse Direcionado pra alguma coisa Mano, já pareceu Se a gente descobre Animal clica no envelope vermelho Em game Meu desgraçado Você tá vendo Eu clicando aqui não Filha da mãe Animal é tu Envelope vermelho Tá, vamos lá Tá vendo? Clica aqui no bagulho Aí vou lá Cadê o bagulho agora? Cadê a merda que eu Que ódio é aqui Envelope vermelho Tá Tá vendo aqui, ó Vou na caixa Vou lá onde você falou Aqui, ó Envelope vermelho Tá vendo? É esse que você fala, mano É esse aqui, ó Esse envelope vermelho aqui, ó Já cliquei aqui, tá ligado? Não tem outro envelope vermelho aqui, mano Cadê? Tô esperando você falar Alguma coisa aí, tio O cara tá falando Que quer clicar no envelope vermelho Que não sei o que Qual que é, velho? Qual que é o envelope vermelho? O cara tá falando De envelope vermelho aí Vamos esperar ele falar aí Entra no Discord E explica pra gente, mano Se tu é mais inteligente que nós Jogo novo Caralho, velho Eu sou doente E tu é mais doente que eu, mano Por tá assistindo um doente Tá ligado? Do lado Do lado amarelo do copy Do lado amarelo do copy Mas não tem que Nada amarelo do copy, não, mano Tem dois envelopes Um red e outro yellow card Esse aqui não dá certo não Desisto Mano, não tem site Nessa porra, não Não tem nada aqui não, mano Isso aqui não entra não Desisto disso aqui, mano Clica ali E você desce lá pra baixo Tá ligado? Tá vendo, ó Você clica Já desce pra cá, mano Aí você clica aqui, ó Tem isso aqui Eu não sei o que que é isso Não sei o que que é Existe isso aqui, mano Existe isso aqui E outra hora a gente tenta Agora a gente tenta Vamos lá, hein Cara, o que que acontece Se eu fazer isso aqui, ó Ganhei uma peruca, mano Legal Que merda, hein Deixa eu botar aquele cabelo Que cabelo que eu ganhei Que gay, hein Deixa eu botar aquele cabelo Que eu ganhei Parecendo uma piriguete, mano Na moral Comece Caralho Bateu o sono Eu também não entendi Foi nada Ah, mano Não vou jogar esse modo Ali, não Cara Eu só queria saber Isso aqui, velho Só isso aqui Só, velho Só isso Tá ligado? Tem aqui Esse bagulho aqui Que eu não sei o que que é Tem isso aqui Que eu não sei o que que é Isso aqui Aqui tem alguma coisa Mas só que aqui Não tem nada pra ativar, mano Nada Nada Aí você vem aqui Tem... Você clica Isso aqui, ó Não tem nada Será que Se eu adicionar alguém Pessoal, fala o nick de vocês aí no jogo Deixa eu adicionar vocês Alguém que esteja online Eu vou chamar pra um duo aqui Vamos fazer um teste aqui Deixa eu chamar alguém pra um duo aqui Caralho, é bom com o seu ouvido, né, mano Fala o nick de vocês que estejam online Eu vou chamar pra um duo Vamos lá Vamos ver Fazer um teste aqui Se acontece alguma coisa Hoje é o cantor, mas é o jumento Sou sim, filho Depois que sou uma chupada A pica do jumento Ela apaixonou Nasceu você Salve, ô... Zezê Tamo junto, velho Vou adicionar aqui o... Usts Ele ficou primeiro ali Vamos adicionar ele E ver o que que acontece Não, mano, você tá offline Eu vou adicionar quem tá online Gabriel Vamos ver, Gabriel Vamos lá, Gabriel Não tem, não tem esse nome, mano Aqui, ó Tô olhando Não tem esse nome Olha o xq Vamos ver aqui Também não tem esse nome Vamos ver o outro Esse aqui tá online Vamos ver se tem alguma coisa Sobre adicionar amigos Eu tento como amigo Ou jumento Mas eu até te chamo de jumento Porque o outro falou Que tu era jumento Pera aí, mano Eu quero pessoas Que eu não tenho como amigo Tá ligado Tá, deixa eu ver esse aqui Quero uma pessoa Que eu não tenho como amigo Pra fazer um teste, mano Ó, esse aqui Não existe, mano Não existe aqui dentro Tá vendo? Eu coloquei Deve tá errado, hein Eu tô procurando aqui, fio Vamos ver o que que dá Tem Só tem Mas eu já tento como amigo Aceita aí, mano Vou escolher alguém aqui Aí tu aceita aí Dez dias Não briga não, mano É humilde 11 dias Pronto Tá bom aqui Aceitei Aceitei A avisa, mano Deixa eu ver aqui Se o cara me aceitou Não me aceitou ainda Tio Aceitei o bagulho É fazer um teste Ver se você adicionar amigos Se dá bom Tá ligado? Aceita aí E o MFX Videlas Ah, mano Mas já tem esse cara aqui, mano Essa cara Tem que ser o cara Que eu não tenho Vou chamar esse cara Pra jogar com o Kling Só por conta disso E aí, mano Beleza Tranquilo, velho Suave Tô sabendo que você vai me carregar, velho Aí Vou carregar com você, hein Só botar lá A gente Tô me maquiando aqui Que a gente vai jogar Beleza Gente Ridico Feio, feio, feio Tá muito menininha Tá combinando Tá feio Vou coleçar merda no Google Apareceu algum negócio de crossfire Crossfire dizendo que serve É o quê? Não, tipo Apareceu meu nome lá no site Tá ligado, velho Apareceu um negócio de crossfire Cadê eu ver? Ó Aqui já tá aparecendo Piripiriguete Vai lá ver Ó A tiazinha, pai Sai louco, cachoeira Fiquei gostosa Comendo Uma druplazinha, hein Dupla Mapa Tem que Deixa eu mudar aqui Crossfire Battle Tiozão Tá pronto Vai me carregar? Então vamos lá, hein Mata pato Não sei jogar numa Terminou a mulher O que cara? Terminou com a mulher dele? Como assim, mano? Como assim, tio? Terminou com a mulher de quem? Faz ideia Vamos lá, mano Fazer Acho que vou fazer a saideira aqui Ó o VK aqui VK, é? Quem é o VK? Cadê o VK? Cadê o VK? Quem é o VK? Cadê o VK? O VK, velho Cadê ele? E aí, VK, beleza? E aí, velho Arruba H Tranquilo, mano Dá um salve aí pro seu seguidor aqui, Maurício Aí, manda um salve aí Manda um salve aí pro VK também Tá, e aí, VK? É, morre, bravo Vou te matar, mano Aí, vai bater o que sabe, velho Que onda é essa? Pode jogar o que sabe, mineral Pode falar que vai cair que eu vou atrás de você Pode gravar meu nome Vou atrás de você O H vai te matar Os cara tá achando que aquele lá sou eu Olha lá, mano Não tem jeito Eu vou cair na live dele matando ele A fé, mano Olha lá, os cara acham que aquele lá é eu Eu vou jogar com o VK Eu achei que porra é essa? Vamos lá, gente Bota pra quebrar aqui O bicho vai pegar Eu quero ver quem vai chorar Sabe, Rafael, bom? Seja bem-vindo, mano Cala a boca, desgraça Ó, mano O bagulho é louco, tá ligado? Vou te contar uma historinha Conhece o Irineu? Se tu não sabe nem eu Vamos lá, hein? Pararararam Pararararam Salve, Rafael Cara de pastel Salve, Rafael Cara de pastel Minha saideira aqui, mano Tô com sono Tô com sono Tem que editar vídeo Postar Tô cair ali, mano Tem um cara caindo junto com a gente Quase um ano já, viu? Quê? É o quê? É o quê? É o quê? Acho que já faz quase um ano Que eu sou inscrito Ai, mano Que barco Vamos lá, mano Bota pra quebrar aí Que o bagulho vai ficar doido mesmo Tá aqui Tá aí de par Recaixar 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 Mano, eu tô caindo na varanda Viu? Presta atenção aí O cara caiu aqui embaixo Puta que pariu Eu tenho muito azar, velho Na moral, mano Eu tenho que parar de jogar esse jogo, velho Olha lá, mano Só type, mano Puta que pariu O que o cara faz quanto type, velho? Ih, esse cara tá foda Ai, mano Mata essa... Isso, duas Faltam uma aqui, ó Tá dentro da casinha aqui Eu entrei aí e você, mano Tá salvando amigo, mano Tá salvando amigo, mano Aqui é onde eu tô Beleza, tô mexendo Boogou, boogou Meu Deus, mano Boogou É o da vara Recaixar Então, eu tô E aí Tchau, tchau. Ele não, pai, aí não. Aí o bagulho é louco e o processo é lento. Chorou na goiabinha. Não jogue de type, cara. Type é muito ruim, cara. Isso é louco. Tá valendo. Tudo limpado. Acho que a única casa que não foi usada foi a varanda ali. Vou pôr a munição aqui. Esse é a do airgoid. Munição ali, já vou voltar pra pegar. Tá chegando aí, mano. Vou se posicionar pra pegar esses caras. Vamos lá. Vamos lá. A mano travou o jogo. Como assim, velho? Vamos lá. Muita besteira da boca. Isso aí não era lixo fora. O que é de raiva pra não assumir? A gente não conhece o amor direito. Prazer, eu sou um cara cheio de defeito. Igualzinho àquele que você aprendeu a amar. Mesmo que o sol se acabe, vem a lua de Deus. Pode passar mil anos. Você vai no mar e eu vou ser pra sempre seu. Se liga, me ignora, pisa na bolsa, saudade e chora. Diz que a dica pra não assumir. Me adora. E a gente... Pode falar, tio, o que você ia falar? Você lembra o que você ia falar? E aí, tio, bom? Fala aí o que tu ia falar. Tava mutado aqui falando sozinho, mano. Não, mano, é avisar que eu vou sair aqui. Porque eu vou ter que abrir uma live agora. Fica triste não, mano. Tem que iniciar o PC também. Abraço aí, pai. Tô guardando a tua 4x aqui, ó. Pode ficar suave. Abraço aí, mano. Tamo de junto, falou. Falou, felicidade pra você. Muita pirósca. Pra nós. Pra nós não, pra você, filho. É pra você. Cara, fala pra nós. Sai fora, filho. Isso é pra você. Valeu, falou. Valeu, falou. É nóis. Beijo, queijo. Pô, é pra carregar, mano. Pode ficar suave. Amanhã você vai ver o vídeo, ó. Carregado que sabe. Aí é goste. Aí eu confio. Meu jogo buvou, mano. Eu quero ficar a interna cheia. Tem que iniciar o PC. É isso aí. Vai lá, vai lá. Tamo junto, mano. Fui. Tá pior que despedida de solteira. Qual é isso? Um beijo? Carente. Hashtag tá carente aí. Só que não. Tá me super bom, cara. Seu beijo dele. Gabriela Monteiro. Coloca o seu código dessa conta. Não entendi. Cara, entra na sua outra conta. Coloca o código dessa conta. Pô, aí você tem que me ensinar a fazer isso, tio. Bota o código da minha conta aí. Vamos ver se tu manja do bagulho HD. Agora eu vou fazer o teste. Três minutos pra gente cair fora. Cair fora. Cair fora. Não é nada de engote, hein, velho. É igual comer feijão com arroz. Feijão com jabá. Com jabá. Tô com o metáforo é bom. Que pena que dá dor nas costas. Imagine só como o sexo dos elefantes. Do mundo animal fizestes muita putaria. Minhas vaquias. Por onde passa do churrasco. Oi, Felipe. Bom? Seja bem-vindo. Do mundo animal fizestes muita putaria. Parece o cara eliminado por um kit de primeiros socorros. Como assim, mano? Eu juro que eu vi isso ali na esquerda, mano. Alguém volta aí e vê aí. Ai, birigode. Biri, biribiri, biribiri, birigode. Quando ela vê, ela mexe. Vai, mano. Ah, tá bom. Porque eu queria carregar você. Vai, tá. Toda essas atuações. Tu viu que o dono da sala pode emprestar roupa. Não, nunca vi não, mano. Me ensina aqui. Entra aqui no meu Discord. Vem me ajudar aqui. A gente vai fazer um vídeo ensinando isso aí, mano. Vambora, pessoal. Entra aqui no meu Discord aqui, tio. Quando você entrar, você me avisa, beleza? Ô, Super. Pega o meu Discord e manda pra ele aí, mano. Só você entrar na sua conta, na secundária, nesse servidor. Aí já vai estar o seu código lá. Vou ver. Você não dá pra usar o meu código, Gabriela? Eu não. Eita! Tchau! Tô focando com dois caras, mano Boa, valeu É interessante, mano Esse bagulho aí, tio Não deu certo não Vamos lá ver como que é Essa de prestar a roupa Dá, mas já fiz isso cinco vezes, tá? Daqui a pouco eu vou tentar isso Mano, é... Os bando aí tão falando que tem como Eu emprestar minha roupa Vou chamar aqui alguém pra gente fazer esse teste Como que a gente faz isso? Pra emprestar uma roupa pra alguém Que o squad todinho ficar com a mesma roupa Eu tô... Mano, eu vou convidar aqui alguém Convidar aqui a galera aqui Pra gente fazer um teste Vamos lá E aí, mano, bom? Então, eu queria testar um bagulho aqui Que tão falando que tem como emprestar a roupa no jogo Como é que funciona isso aí, cê sabe? Entendeu Vamos descobrir? Vamos descobrir Bora Então, deixa eu só aceitar um mano aqui Que ele vai ensinar pra gente Ah, é bom que todo mundo usa a mesma roupa, tá ligado? Todo mundo usa a mesma roupa, tá ligado? Aceita a solicitação Deixa eu só aceitar a solicitação dele aqui Redox Ô, Redox Não tem tudo aqui, cara Deixa eu ver como funciona isso, mano Não, não tem não, velho Esse nome não, Redox, não Deixa eu só ver aqui em time Não é isso Aguantei, tios Aguantei, não sai não Bigode, Rism, Involve, Fines, Furioso Tech Redox, aceitei, Redox Pronto, mano, te aceitei aqui Vou convidar Redox, pronto, mano Vamos chamar ele aqui Aí ele vai ensinar pra gente como fazer isso, pessoal Ali no ícone de roupa Não Chama aí o Redox Mas, mano, não veio, velho E aí, tio Bom? Hello, baby Ih, o cara não tem microfone Ícone de roupa Acima do botão de guitar Ícone de roupa Acima do botão de guitar Não tô vendo esse bagulho não, hein Não, mano Aonde que vota pro lobby? Em cima É bagulho de roupa Não, não tô vendo esse bagulho não, velho Tô burro, tá ligado? Tô muito burro, velho Clica na roupa O cara tá falando pra mim Clica na roupa É bem... É bem na sua perna Tá vendo? Bem na sua perninha Ah, tô vendo Ah, tô vendo aqui Eu não vi esse aqui, botão Ah, tô vendo Mano, que massa Vocês são muito pica, velho Na moral, meu irmão Na moral, muito top, mano Muito top mesmo Vê cá Ganhei a capa do corredor Parabéns, hashtag Marcin Marcin Seja bem-vindo, mano Tamo junto aí Porra, demais Gostou, velho Tá lógico Vou até fazer um vídeo ensinando Até um vídeo no canal Ensinando como compartilhar Suas skins Cadê o time? Cadê o time? Tô, tá bom Vem cá, cola aqui o time Cola aqui Todo mundo desfilando Todo mundo desfilando Cola aqui, cadê o outro, mano? Segura um contra aí 3, 2, 1 Sai andando Segura um contra Ai sim, bagulho é top, hein Tio Kika, baby Kika, baby Kika, baby Olha o meu peru aqui Na minha cabeça Olha o meu peru aqui É bot, mano É bot? Tá me chamando de bot, tio Tá doido Que porra é essa? Tira, tira Tira, 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 caralho Tira, tira Que porra é essa, viada? E aí, você, novinha? Essa comunidade brasileira Tá muito gold, viu, moleque? Na moral, bora Tem um red pack Então, próximo a gente vai ver ali como é que faz, mano Pra mandar ali o código, tá ligado? Tira, tira, puxa Os caras inventam, mano Vamos lá, hein, manos Parabéns Let's Bora Meus parabéns agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Que já ouviu essa música Então, mano Sejam todos bem-vindos aí Pra mais uma missão Vamos cumprir a missão Tá todo mundo com a mesma skin aqui Agora tem a opção de compartilhar a skin aí Dentro do jogo, mano Que da hora Muita diversão pra nós aí Bora que bora Deixa o dedo no like E é nóis O bagulho é louco mesmo Tá boa? A atualização tá ótima Muito bom, mano Você compartilhar as suas skins com todo mundo Que da hora, velho Na moral O jogo mute Alguém tá desarmado aí no time? Pega uma Pega a Sky ou a 27 aqui comigo, mano Você escolhe Qual que você quer Pega a Sky Pra você E dá-se quanta munição Vamos pegar o carro Que tá ali na direção 1530 E vamos Me causa o seu site do Brasil Depois vai ser guard Vamos, mano Mas eu vou fazer o teste, mano Do código Agora de como ativo o código Beleza? Aí eu vou mandar o código aí pra vocês Se vocês quiserem adicionar Pra ver aí como é que é É guarda Pega aqui, ó Mano, eu vou ali buscar um carro E já volto pra pegar vocês Beleza? Alguém manda o DC do VK? Cara, eu tenho que parar aqui Pra copiar Pra mandar pra vocês Bora? Cheguei, ô Mortal Mano, só vamos tirar uma print aqui rapidão Um sobe em cima do capu aqui Tá ligado? Deita, mostra a bundinha Tá ligado? Não sei o que manda aí Vamos lá Vamos tirar uma print aqui Todo mundo junto Vai ser a capa desse vídeo aqui Mas sai um de trás do outro aí Separa, separa um pouco mais E vai Isso, caralho Alô Alço, desce ali pra direita Pra tua esquerda, na verdade Mais, mais O outro fica bem no meio do teto É GG, pai Vamos embora Cara, eu vou mandar o código Onde eu vou Com a parada desse código Eu vou ver ainda, mano Vamos ver onde é Pô, a drop tá vindo, mano? Ah, já caiu já Desce 2 aqui Fica o Red aqui comigo Vai, desce Aí, eu lotei aí Que a gente Ô, Red, vem, Red Pode vir a Elsa Vem, Elsa A Elsa Elsa Vem, vem Boa E aí, vocês vêm vindo pra cá Tem aca Macaque Macaque? Você não consegue pegar, não? Eu vou ver cá Olha o Mouser aqui Quem tá falando? O mortal aqui Tá, eu vou passar aí pra pegar O mortal Eu pego aqui Depois de lança Ah, beleza Valeu, Mouser Tem alguém sem arma ainda, mano? Eu creio que não Tô indo no posto, tá? Ponto de encontrei Posto de gasolina Aí, vocês pegam esse carro Que tá no meio da rua Aí, perto de vocês Vem pra cá Eu baixei um sniper aqui, tá? Eu baixei um 8x, mano A partida vai ser boa, hein? Humilde Tem tempo que eu não faço Um live grande assim, viu, mano? Já passou de duas horas de live O que, mano? O que, mano? Eu tô de Mouser já, filho De 8x Ô, Redox Vem me pegando as casas Opa, tira no Redox ali, mano Carro na pista lá, ó Carro na pista, tá? Tá no meio da pista Tá onde, Redox? Fala pra mim Tô flanqueando, mano Vem um comigo aí Carro, foda que o mano Tá sem microfone, velho Alguém entra nessa casa aqui, ó É dentro da casa É dentro da casa, dentro da casa aqui Ah, eu tô indo É desse lado Ai, vou morrer Tá em cima de mim Sobe, sobe, sobe Matei Tem mais, tem mais, tem mais Não, Manito, não Manito, não Tem mais ou é só ele? Tem mais, tem mais Era só ele, só eu Não, só ele, só Não, tem mais pra, só ele Não, o dele, é o dele Nossa, o cara explodiu Um gasolina ali O cara foi esperto, filho Mulher dos esperto Nem vi o galão de gasolina aí do lado, mano Tem que passar O cara foi inteligente, filho O cara foi esperto, foi burro não, filho Nunca nem pensei nisso Só pra ter ideia, velho Pode ficar à vontade aí, tio Pode pegar o que você quiser E o que você der conta de carregar é seu Pô, devolvi meu madeirão Minha arma Você tem algum compensador aí pra M16, cara? Pô, mano, me devolve minha arma, pelo amor de Deus Pego o bagulho e jogo no chão Um cara levou dois dos nossos, hein, velho Um carinha só Olha, o cara é pirocudo, né, filho Pega aí Vamos ficar aqui Vamos cooperar um pouquinho, né Seja bem-vindo, Luquinha Seja bem-vindo aí, mano Temos juntos Satisfação Deixa eu ver o que a gente pode fazer Pô, não quero ir pra central, mano Vamos esperar só um pouquinho O gás fechar Aí a gente avança Pode ser? Pode ser Tô suave de medkit, mano Só não tem muito bricotico, tá ligado? Sabe o que é, Lu? Seja bem-vindo, mano Tô mudando você mesmo de conta Beleza Ô, Gabriela Você quer jogar, cara? Quer jogar é só colar aí com nós Vamos pegar esse carro e cair fora daqui, mano Essa zona vermelha aí Toda hora Pode, hein, mano O bagulho vai pegar nós, velho Vai ser mais rápido que imediatamente Ou o airdrop vindo Cuidado, hein, mano Tenta entrar, tenta entrar Boa, boa Levei todo mundo pra vala, velho Foi mal, mano Ô, mano Agora eu vou fazer só um teste aqui Num código aqui, mano Que é de como Como faz isso aqui rapidão Deixa eu gravar isso aqui, mano Rapidão Então, mano Eu vim aqui tentar desvendar Como funciona aqui Pra você ativar esse código Do De invite aqui Que fala que se você adicionar 5 invites Você consegue aqui ganhar Esses itens Então Primeiro você copia o seu código aqui Vamos fechar o jogo Deixa eu fechar o meu jogo aqui Vou mudar de conta Vamos ver no que vai dar, tá? Mudando de contas Rapidão Vou logar em outra conta aqui Pra ver o que que acontece Abrindo o jogo, pessoal Beleza Deixa eu só Trocar de conta aqui Que agora eu não lembro Qual que é a minha conta Aconte Ok, tô entrando na minha conta Será que a minha senha é grande, mano? Ok Pronto Vamos lá, pessoal O que que apareceu aqui Um ano de Knives Old Agora, mano Tem aqui Aceite Invite Aí você aceita Né? Beleza Eu não entendi muito bem Parece que quando você Entra com o código copiado Ele já identifica A conta, né? Pelo que eu tô vendo ali Deixa eu reivindicar aqui As coisas Battle Pass Ainda não Pá Tem aqui Essa paradinha aqui Tipo Não sei o que que é isso Vamos ver 34 cliques Que eu consegui Não sei o que que significa Aí a gente ganhou um paraquedas Beleza Deixa eu voltar aqui Sobre o código de Invite Vamos ver se aparece Aí aqui já nem aparece mais Tá vendo? Não, aparece sim Vamos copiar isso aqui Vamos lá na outra conta, pessoal Vamos ver no que vai dar Beleza? Deixa eu só receber Esses bagulhete aqui Item Gate Não sei que porra é essa Eu não sei o que que é isso, hein, mano Tá, depois a gente vai descobrir O que que significa Alguma coisinha aqui Para a gente receber Aqui Esse aqui parece que você Transforma em alguma coisa Depois, mano Não sei o que que significa ainda Vamos lá Ok Vamos juntando aí Para abrir essa caixinha aqui Nessa conta Cara, tenho tanto tempo Que eu não abro essa conta, mano 800 diamantes Vou comprar mais um bagulhete aqui Aí tem ruim Vamos voltar lá na outra conta Só receber isso aqui É rapidão Ok Vamos voltar Voltar lá Para receber alguma coisa Gabriela Vou mandar meu discord aqui Se quiser entrar aí Quiser entrar aí Vou mandar aqui para você Pode ser Se quiser entrar lá Pessoal, deixa eu só Trocar de conta Na minha conta Vamos lá Vamos lá pessoal Entrar na conta antiga aí Para ver o que que acontece Aí a gente ativou o código lá E aparece aqui Será? A gente invitou alguém Tá Aparece aqui Conta aqui Então a gente já pode Receber isso aqui A arma é temporária Aí vem essa roupinha temporária Isso aqui é temporária Agora pessoal Como que vocês fazem Você tem que fazer Você tem que fazer Igual eu fiz ali Como você vai fazer Pede para a galera Copiar o código Cadê aqui Rapidão Deixa eu só Pede para a galera Copiar aquele VIT código Que tem aqui Tá ligado Você copia Parece que quando você Logra na outra conta Automaticamente Ele já reconhece O código de VIT E você consegue Receber o item Foi o que eu vi A conta recebe A sua conta também Tipo assim A conta que evitou E a conta que aceitou O INVIT Tá ligado Então mano Agradecer a Gabriela Que desvendou Como que ativa esse código Foi meio estranho Mas a gente ativou Tá aqui Invidicar Esse baguizinho aqui Put in house Parece que você transforma Depois isso ali em cash Tá ligado Então é mais ou menos Desse jeito aí Que funciona pessoal Se eu não soube Explicar de direita E corretamente Qual vocês Imagina que era Eu peço desculpa Mas é isso aí Beleza Tamo junto Deixa o dedo no like É nóis Ui Então mano Eu tava gravando ali pessoal Obrigadão pelo carinho aí Faltou 3 likes aí Pra gente fechar 400 Será que a gente consegue Fechar isso aí Eu vou meter o pé Porque fião Tô com sono Tô cansado Tá ligado E já deu minha hora Já deu minha hora Já deu minha hora já Eu tenho que ir nessa O que que eu queria fazer Vou convidar a galerinha aqui Rapidão Só pra me fazer um vídeo Aqui rapidinho também Que vai ser importante Esse vídeo pro canal Vamos ver aqui Se a galera entra Eita Bom Ô mano Eu só queria Chamar vocês aqui Só pra me gravar um videozinho Rapidinho aqui Pode ser Fala aí mano Eu queria gravar um videozinho Rapidão aqui Pode ser Fala aí VK Tá me ouvindo Tá me ouvindo Tá me ouvindo Tá me ouvindo Agora eu tô Então eu só queria gravar um vídeo aqui Rapidinho Pode ser Pode ser Rapidão É menos de 2 minutos Então mano Salve salve aí Sejam todos bem vindos Aqui no canal do VK Gostaria de estar gravando um vídeo Rápido aqui Ensinando pra vocês Como compartilhar Sua skin De modo fácil e rápido Por exemplo Você tem a sua skin aqui Você tem que ser dono da sala Você tem a sua skin Vai lá no seu set Que você quer usar Por exemplo Eu quero usar esse do Brasil Quero compartilhar pra geral O set que eu tô Que eu tô usando Você clica aqui Automaticamente A galera aceita lá E todo mundo aí Passa a utilizar A mesma skin que eu Dentro do jogo Ok Esse é um vídeo rápido Que eu queria mostrar pra vocês Então se você gostou Deixa seu apoio aí Aquele abração do VK Valeu Ryan Valeu aí Como é que aí Caboca Não sei o que E ali Os imortal Valeu aí pessoal Tamo junto aí Aquele abraço do VK Falou Prontinho Manos Brigadão aí Aquele abraço aí pra vocês Tamo junto Falou rapaziada Vou deslogando aqui Então galera da live Vamos fazer uma invasãozinha Pra gente finalizar a live Com chave de ouro Mano Fazer uma invasãozinha aí Pra gente finalizar a live Aqui Naquele pique Alguém quer Sabe um canal aí Pra gente invadir Mano Fala um canalzinho aí A gente chega Invade lá Dá Murro na barriga Murro no zói E deixa um hashtag Vim pelo VK em games Alguém pode falar aí No canal Pra gente invadir E galera Tô falando que Ia vir muita coisa No código Então mano Eu já vou sair Tô só esperando a galera Mandar um Muito obrigado Pelos 408 likes Aí pessoal Vamos aí Manda pra gente O código O código Um canal aí Pra gente Vai Dito por vocês Mano Tem que tá Ao vivo aí O cara Tá O canal do Over Tá mano Mas se eu faço Se o cara for grande Eu nem vou invadir Mano É rapidão Travou aqui Meu navegador Ai filho Travou meu navegador Vem Canal do Over Mano Não tem esse canal não Cara Tem que ser um canal Que tá ao vivo Mano Cara Vou invadir O Maurão mesmo Vamos lá Vamos lá No Mauro Willian Ó Mauro Willian Mauro Willian Tem 40 pessoas Assistindo ele Caralho Tá Tá vando tudo aqui Vamos lá Pessoal Hashtag Vim pelo VK Mauro Me conhece Um grande amigo Meu aí Deixa lá Um hashtag Vim pelo VK Em Games Ok Tamo junto Aí mano Vamos lá Dá um pulinho Lá no canal Do nosso mano Hashtag Vim pelo VK Beleza Caralho Que parada Massa Se tivesse com nós Aí Não Vim Ai Tão perto Eu tenho que sair Não É Essa Já vem pra se esconder A risada do Kiko Mano Ó Ô Liddy Cavalcante Liddy não me ama mais Bob Ontem ela não apareceu na live Hoje eu achei que não ia aparecer também Ela não fala mais comigo Irineu Ela só vem aqui por causa desse meme aí Ó Do meme do Irineu Se não tivesse o meme do Irineu na minha live Ela nem vinha aqui Esse Mauro é engraçado mano Até tá lá Valeu Vem Gabriela Vai dar salve pra eu aí É o Merck Pra aproveitar Anime e Tom Tamo junto mano Tem barco aí também Vinícius Fênix Valeu mano Ai pai Para Quer esperar fechar Se você quer atravessar Ai pai Tem gente nova No chat Gente nova No chat aí Nastboy TTTV Vim pelo VK Games Opa Invasão do tio aí Ô meu querido VK Games aí Valeu tio Obrigado pela invasão Pessoal Tô indo nessa Obrigado aí pelo carinho Leo Wernicke Tem gente nova no chat Eu vi Eu vi Tem uma galera nova aí A galera que tá chegando aí pelo VK Muito obrigado pela presença de vocês aí galera É God Tá aquele pau nesse carrinho Bob Valeu Next Net 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 VK Salve Salve Riquel Me conta Falou rapaziada Tamo junto